Porque muita gente tem esse sonho, ah, vou para os Estados Unidos e vou começar a ganhar dinheiro, né? Cresceu o número de brasileiros que decidiram morar em outro país. Tem muito, não sei de onde vem esse sonho americano, que é muito fácil ganhar, mas muitas pessoas chegam com essa ideia e não conseguem ficar, porque elas não estão dispostas a trabalhar o que é preciso. Os Estados Unidos são um destino predileto deles, sobretudo pelas oportunidades profissionais. Pelo menos uns mil já tiveram a sua ideia. Você está vindo para os Estados Unidos da América, onde o mundo inteiro vem. Então, ou a sua ideia é muito diferente, realmente, de uma ideia original, seja qual for o trabalho ou serviço que você quer, ou não vai funcionar. Então, é mais fácil você pegar algo que já funciona nos Estados Unidos, da maneira que funciona nos Estados Unidos, e melhorar o teu serviço, melhorar o teu produto em cima daquele modus operandi americano. Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Made in Brasil, onde a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns. E, no podcast de hoje, a gente vai falar de dois assuntos muito interessantes. O primeiro deles, a gente vai falar sobre empreender nos Estados Unidos, e o segundo, a gente vai falar sobre como Deus pode influenciar a sua vida pessoal e profissional. Para quem não me conhece, meu nome é Dom Barros, e eu estou aqui com a minha parceira de vida e de podcast, Carol Vildes. Fala, galera! Tudo bem com vocês? A gente está muito animado por ver o episódio de hoje, porque é um casal, amigos nossos que estão nessa mesa, que tem muito a contribuir. A gente vai falar sobre como construir sucesso, sua vida nos Estados Unidos. E a gente sabe que muitas pessoas levam o sucesso, o dinheiro, somente para bens materiais. E o casal de hoje vai nos ensinar que é o sucesso, sim, a riqueza na construção, mas também é sucesso em ter família e estar próximo de Deus. Então, não se esqueça de indicar esse episódio para uma pessoa que você ame também. Exatamente. E, inclusive, esse casal que está aqui hoje é um casal que se tornaram grandes amigos, apesar de a gente conhecer eles há pouquíssimo tempo. Parece que faz muito. Parece muito, né? Mas a gente conheceu eles faz seis meses, no Réveillon, de 2023 para 2024. E de lá para cá a gente teve a felicidade de encontrá-los várias vezes. Mês passado a gente estava na casa deles, lá em Orlando, passamos uns dias por lá. E, principalmente, depois de ter ficado esses dias com eles, a gente passou a admirá-los mais ainda. Se tornaram referência para a gente, não só pelos profissionais que eles são, por tudo que eles estão construindo, o estilo de vida que eles estão criando, que é uma coisa que a gente almeja também, que a gente viu como que é a vida deles ali nos Estados Unidos. Mas, principalmente, não só pelos profissionais, mas pelas pessoas que eles são, pela família que a gente viu que eles têm ali, pela vida que eles levam. Então, são pessoas realmente incríveis. Me ajudem a receber aqui no Meio Dia em Brasil, Paulo Ferreira e Bruna Sereno. Bem-vindos! Gente, uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês, ainda mais porque a gente criou esse carinho enorme por vocês. E a gente consegue ver de perto o quanto vocês batalham, vocês vão para cima. Não têm medo de fazer as coisas, de estudar, de se conectar com as pessoas. Então, assim, é um prazer dividir um pouquinho da nossa história, que só está começando, né? É uma história que a gente refaz ela todos os dias. Todo dia é uma nova oportunidade de fazer diferente. É um prazer estar com vocês aqui, Dom, Carol. Como a Bruna falou, eu acredito que essa questão, como eu sempre falei para os amigos, a Bruna sabe disso, que essa questão de tempo não funciona muito para mim. Funcionava, quando eu era um cara mais distante de Deus. Eu falo para a Bruna hoje que, quando você encontra pessoas que estão alinhadas na mesma ideia de você de propósito, independente dos seus objetivos serem diferentes dos meus, mas se você entende o que é família, se você entende o que é empreender, se você entende o que é servir e se você principalmente começa a entender que você precisa buscar algo maior, porque a vida real, a vida que vai levar a gente por muitos e muitos anos, no caso da eternidade, é depois daqui. Você acaba encontrando pessoas que vão conseguir caminhar com você e vão se conectar com você independente do tempo. A gente vai falar um pouquinho, inclusive na nossa célula tem pessoas que eu tenho amizade há poucos meses, mas a gente tem uma conexão muito forte, porque a gente está numa mesma, digamos assim, numa mesma direção. Independente de eu estar mais avançado, menos que você, na estrada, ela leva para o mesmo caminho. Então, eu acho que isso aqui é importante. Legal. Não, animal. Tenho certeza que vai ter muito insight, vai ter muito conteúdo de valor aqui para a gente hoje. E para começar, muita gente tem o sonho de morar nos Estados Unidos, The American Dream. Principalmente na área deles, porque a gente vem dos seriados, daqueles corretores milionários vendendo aquelas mansões de Beverly Hills. Mas a gente queria começar por essa parte do profissional. Vocês já estão lá há alguns anos empreendendo, construindo um negócio de vocês. O que tem de melhor e de pior em empreender nos Estados Unidos? Eu acho que é mais fácil empreender nos Estados Unidos, por ser, as leis trabalhistas, eles são pró-empregador, né? Então, é menos custoso você empreender, é menos custoso você mandar uma pessoa embora, né? Então, essa facilidade facilita as pessoas quererem empreender. Só que eu vejo que não é para amador, né? É realmente, você tem que arregaçar as mangas, porque muita gente tem esse sonho, ah, vou para os Estados Unidos e vou começar a ganhar dinheiro, né? Tem muito, não sei de onde vem esse sonho americano, que é muito fácil ganhar. Mas muitas pessoas chegam com essa ideia e não conseguem ficar. Porque elas não estão dispostas a trabalhar o que é preciso, entendeu? Quando chega lá, vê uma realidade totalmente diferente, que tem que realmente aprender como americano, a cabeça funciona, para começar a dar certo. Então, a gente conhece muitas pessoas que vão com a mentalidade de fazer... Querem replicar, né? Replicar o que faz no Brasil, lá. Restaurante, lojas, quantas franquias grandes que a gente viu indo para lá em poucos meses, poucos meses, como aquela Paris 6... Girafas. Girafas. Todos fecharam. Todos, assim, coco bambu. Mas questões de, assim, meses. Por quê? Porque quiseram replicar algo, ao meu ver, tá? Entendi. Modelo de operação de gestão do Brasil. Exatamente. Eu acho que algo muito importante para a gente falar é que é muito desburocratização. E funciona muito demais. Então, assim, você abre a empresa em dois dias, você consegue o seu CNPJ, que é o YN Number americano, em um dia, às vezes em horas. E você consegue começar a operar rapidamente. Mas isso, muitas vezes, principalmente para o brasileiro, dá a falsa impressão que ele vai replicar o que ele faz aqui e lá. E você está no mercado completamente diferente. Eu costumo falar para as pessoas que vão montar um negócio, falo, eu tive uma bela ideia. Aí eu falo assim, ó, pelo menos uns mil já tiveram a sua ideia. Você está vindo para os Estados Unidos da América, onde o mundo inteiro vem. Então, ou a sua ideia é muito diferente, realmente, de uma ideia original, seja qual for o trabalho ou serviço que você quer, ou não vai funcionar. Então, é mais fácil você pegar algo que já funciona nos Estados Unidos, da maneira que funciona nos Estados Unidos, e melhorar o teu serviço, melhorar o teu produto em cima daquele modus operandi americano. Então, eu acho que o grande problema é isso. A facilidade de você poder mandar alguém embora, a hora que você bem entende, é positiva. Se você não for um bom empregador, é negativo contra você pelo fato de que seu funcionário pede a conta do dia para a noite e vai embora. E vai embora. Vai embora. Amanhã eu estou indo embora. Amanhã eu estou indo embora. E você não pode falar nada. Você simplesmente paga ele até amanhã, até hoje e tchau. Então, assim, acho que é um bom relacionamento, tanto para se você dispensar alguém e avisar com antecedência, se alguém quiser realmente, que é grato por ti pedir a conta e ele te avisar com antecedência. Deixar as portas abertas. Deixar as portas abertas. Mas o maior problema de todos que eu vejo para empreender, a facilidade de não ter essa burocracia que tem nos Estados Unidos e o risco que a gente está tratando de brasileiros que vão empreender lá, que é essa ideia da nossa conversa, é os brasileiros que chegam lá com a mentalidade de replicar o que funcionou no Brasil. Isso é um grande erro. E outro grande erro, ir lá e montar negócio para brasileiro. Ah, o Orlando tem muito brasileiro. Gente, foram as duas primeiras coisas que eu pensei. E é verdade. Vou replicar o que eu faço lá e vender para brasileiro. Você está fadado a falir rapidamente. Mas agora que eu te ouvi, eu vou mudar. Vamos trançar uma nova estratégia. É natural. Eu conheço o meu público, são brasileiros, meu produto funciona. Mas você vai ficar muito limitada. Você vai ficar lixada a 300 mil brasileiros na Grande Orlando, na área toda? Ou você vai querer trabalhar para 350 milhões de americanos? De americanos. Você prefere ganhar um pouquinho de 350 milhões? Claro que não é o número total, mas estou falando qual é o mercado que você atinge. Vou atingir os brasileiros. Então, essa mentalidade é natural para todo mundo. Foi a minha mentalidade também quando eu cheguei 10 anos atrás. A Bruna não, porque ela foi muito nova, já faz quase 20 anos que ela está lá. Mas assim, quem chegar lá pensa assim. E é legal que eu, por exemplo, que apanhei demais, e amigos que apanharam demais, que estão dispostos a perder um tempo, na verdade, não é nem perder um tempo, é ter a oportunidade de servir alguém e falar, olha, não faz assim porque eu já fiz e não deu certo. E vira e mexe, infelizmente, tem pessoas que vendem ideias ou vendem, eu vou te ajudar, eu sei como é que é e como é que vai funcionar e, na verdade, a pessoa embarca numa furada. E vocês conseguem, assim, de cabeça pontuar uma diferença entre o mercado americano e o mercado brasileiro? O que você sente? E eu até já te ouvi falar uma vez de um serviço que você contratou. Foi feito um contrato. E no contrato acabou que você, talvez por culpa tua, não recebeu tudo que você tinha que receber, mas por conta tua. E a pessoa não teve flexibilidade em tentar rever, em tentar... Não, o que tá no contrato é isso, ponto final, não tem conversa. O que mais que tem de diferença, assim, no comportamento? Olha, eu acho que o principal é que as coisas funcionam, né? Estão todas... Todo mundo tem que estar alinhado com aquele contrato, com aquele acordo. Não vai sair daquilo, entendeu? Se uma pessoa tá trabalhando numa multinacional, é das oito às seis, ela vai entrar às oito e vai sair às seis. E ninguém espera que ela fique mais. E ninguém espera que ela vai ficar mais. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu trabalhei quatro anos no grupo Sea Road, do parque. Eu lembro que eu entrava às oito e saía às seis, clock in, clock out. Se você chega atrasado, você leva a advertência. Tem tudo, tudo registrado. E depois eu saí e fui trabalhar numa empresa brasileira. Então, eu cheguei nos Estados Unidos com essa mentalidade já direto americana e depois eu fui trabalhar numa empresa brasileira. Eu quis morrer, porque era isso. Tinha que mostrar serviço. Eu acabei o meu trabalho há cinco horas, mas todo mundo ficava até às seis, até às sete pra mostrar. Eu falava assim, gente, que foi uma tortura pra mim, né? Então, o americano, ele funciona conforme as regras. By the book. By the book. Que falta um pouco dessa flexibilidade que o brasileiro tem. Só que o brasileiro sempre tem a cabeça do jeitinho brasileiro. Não, deixa eu falar com carinho. Carol, vai lá falar que você é mulher, né? A gente tem essas coisas aí, né? A gente tentou isso nos Estados Unidos e as coisas não colaram. Não, não funcionaram. Que a gente comece a se adaptar a essa forma, né? Zero flexibilidade de seguir o que realmente as regras. Eu sou uma pessoa de regras, né? Parece uma fieza, mas funciona. Mas funciona, por isso que anda. Por isso que anda. Porque, entendeu? Exato. Não tem esse calor humano. Então, não adianta você muito tentar convencer ou acreditar que você vai conseguir mudar alguma coisa por uma boa fala, por ficar um pouco mais, um pouco menos. O que vai ser exigido de você é o que está escrito, entendeu? Você não precisa ficar até seis e dez pra resolver um problema. Mas, claro, se você estiver no meio de um problema, eu acho que você, por seu comprometimento, ficaria. Mas teu chefe não vai falar pra você, parabéns, você ficou até às sete. Ele é capaz de falar pra você, você não terminou às seis, por quê? Por que você terminou às sete? Exatamente. Muitas vezes o americano fala o seguinte, já são seis horas, amanhã a gente resolve. Um pepino gigantesco. Eu não ia nem dormir, você também não, Dom. Mas eles, bateu a porta, acabou. Eles vão lá, faz o happy hour dele, vai pra casa, leva a vida dele. No outro dia, às oito da manhã, nossa, que pepino, né? Vamos lá. É, isso é pra um funcionário, pro empreendedor, a gente sabe que a gente vive 24 horas. Mas esse é o que a gente vê no mercado, exatamente. É, e o grande problema dos brasileiros que vão hoje, eles não querem começar por baixo. Exemplo, quando eu cheguei lá, eu trabalhei, meu primeiro trabalho é salva-vidas. Fiquei dez meses lá no grupo do Sea Road, mais um parque Discovery Cove. Daí eu fui, daí eu entrei na parte financeira do parque, fiz todas as áreas do financeiro. Eu era a menina mais nova, eu tinha 20 anos e tava trabalhando com o vice-presidente de financeiro e tudo. E eu fui começando, daí eu trabalhei junto, quando eu trabalhava no parque, eu trabalhei num restaurante de sábado e domingo, de part-time, trabalhei numa loja. Então, eu fiz muita coisa. E o que a gente sente hoje? Que o brasileiro que vai pra lá, eles não querem passar pelo processo, né? Entendi. Já querem começar, querem abrir alguma coisa. E daí a gente escuta umas histórias, não, eu vou abrir uma brigadeirinha. Tá, você vai vender quantos brigadeiros pra você viver, né? E você tá focando só no brasileiro, né? Então, são coisas que a gente vai, né, escutando. Eu falo assim, vocês já viram uma assessoria? Vocês pesquisaram? Porque quantas coisas a gente vê que a pessoa vai com esse sonho e não querem começar, às vezes, trabalhando numa padaria pra aprender, ver como que é. Não, já quer chegar a aprender. Já quer chegar a... E eles erram a 5 por 1, né? Quase 6 por 1 hoje em dia. Errar 1 por 1, às vezes, não machuca tanto, embora doa. Mas errar 5, 6 por 1, você entendeu? Por mais que você, ah, aqui eu ia empreender X, eu empreendi o mesmo X em dólar. Mas não tem jeito, porque o que você transferiu pra dólar pra você recomeçar uma vida lá, é o que você tem de dinheiro, entendeu? Então, às vezes, claro, grandes grupos, como a gente citou aqui, Paris, Coco, Girafas, esses caras pegam um pedaço e arriscam, mas se dão mal. Esses caras que têm, teoricamente, essa gestão, esse conhecimento, business plan, organização e tudo mais, o Paris, não sei qual que foi, acho que foi o Paris, ficou quase 2 anos e meio pra abrir. Como é que você não sabe como é que funcionam as regras de permit dos Estados Unidos? Ou seja, ele provavelmente... Se ele fizer uma excelente negociação, 2 anos de aluguel ele pagou. Porque 3 meses é o máximo que eles dão pra você, pra você conseguir fazer algum tipo de obra e tal. Sem custo. Sem custo. Então, se ele conseguiu muito, foi 6. Cara, pagar 2 anos de aluguel nos Estados Unidos a 20, 30 mil dólares, com a loja fechada. Em Miami Beach, né? Em Miami, desde o custo que você tem pra fazer uma operação, dentro do custo que você já tem de budget pra montar um negócio daquele tamanho. Então, isso já sai machucando de cara o caixa, toda a provisão e tudo mais. Isso acontece com o grande, você imagina com o pequeno, entendeu? E muitas vezes você vê o cara juntar todo o dinheiro da vida dele, procurar uma vida nova e pra lá. Não chegar organizado, não chegar com algum tipo de visto, não chegar pelo menos com o planejamento de algum tipo de visto e esbarrar em certas questões que realmente vão fazer a diferença aí pra dar sucesso na vida profissional dele fora do país. Legal. E puxando agora pra vida em si pessoal, né? Porque existe mesmo o sonho americano, a gente vai falar de negócios, mas no estilo de vida, o que vocês mais gostam em relação à vida mesmo? Como é a vida, o que você ama nos Estados Unidos e o que você menos gosta, vocês dois, né? O que eu mais amo é a liberdade que a gente tem de ir e vir sem nenhuma preocupação. Então, por a gente ter os nossos negócios, então a gente tem essa liberdade de horário, de fazer acontecer, né? Claro, a gente tem todas as nossas responsabilidades, mas é muito mais fácil a gente estar em qualquer lugar, fazer o que a gente gosta, é ter as nossas coisas, né? Materiais, falando as questões materiais, sem aquele julgamento, sem aquele medo. Então, ter os filhos em uma escola boa. Então, pra mim, a qualidade de vida em si é o que é principal. E o custo de vida, né? Eu falo que o custo de vida lá é muito mais barato do que aqui, né? Em dinheiros, a gente falou. Em dinheiros, em dinheiros. A gente calcula por quanto que é, às vezes o câmbio. Às vezes o cara fala assim, pô, mas você paga na escola 2 vezes 5 é 10 mil escolas. Não, o americano não ganha reais, o americano não ganha em dinheiros. Então, se eu falar pra você, quantos dinheiros você paga de reais e quantos dinheiros eu pago de dólar em certos produtos, em certos serviços? Realmente, é muito a diferença. É muito barato, é. Eu pago duas academias, uma eu pago 40, outra eu pago 30. Não, plano família que eu coloquei o Henrico e você. Eu pago 60 dólares em uma e 40 em outra. Em academias super bacanas, entendeu? Então, o custo de vida lá, você vive bem. Qualquer pessoa vive bem, entendeu? Qualquer pessoa disposta a trabalhar. Disposta a trabalhar, vive bem. Então, assim, essa igualdade que eu vejo, assim, sabe? A menina que limpa a minha casa, a gente vai almoçar no mesmo restaurante. Ela tem uma Mercedes, a minha, não é, né, amor? Ela é a minha massagista e uma super... Isso eu acho muito legal essa inclusão, sabe? E você, outra coisa que eu acho importante nos Estados Unidos, que não é culturalmente no Brasil. Se eu vou num restaurante e cruzo a mulher que limpa a nossa casa, que faz a nossa limpeza cama querida, ela vem me cumprimentar no restaurante. Oi, Paulo, oi, Bruna, tudo bem e tal? Por quê? E aí você fala alguma coisa, eu converso com ela, ela fala pra amiga dela, ah, eu limpo a casa deles. Qual é a chance de alguém... Um orgulho, né? Tranquilamente. Eu trabalho com limpeza, eu limpo a casa deles, são meus clientes. São meus clientes, você entendeu? São meus clientes do meu serviço, que é limpeza. E ela limpa a casa, tem funcionários que trabalham com ela, que limpam outras casas, mas ela ganha o dinheiro dela e vive bem, entendeu? E tá feliz. Comprou a segunda casa dela, comprou uma casa de investimento, e tem documento e tudo mais. Limpando o carro, só que ela trabalha bastante, mas ela ganha dinheiro. E ela quer viver assim, e tá feliz. E ela tá feliz assim. Mas quando é que você vai pensar que a moça que ajuda vocês em casa, que limpa a casa de vocês, na realidade brasileira, tá almoçando no mesmo restaurante que vocês, comendo bem. E tem uma Mercedes. E tem uma Mercedes. Entendeu? É impossível. Nem quem ganha dinheiro aqui tem Mercedes aqui no Brasil. Exatamente. E não adianta a gente ser hipócrita e falar que não é importante ter uma vida material confortável. É importante. A gente veio aqui pra ter uma vida confortável, todos nós. Mas alguns não tem, outros tem. Então, depende muito de cada um, depende da coragem de cada um, depende da fé de cada um, a gente vai entrar nesse assunto. Mas eu acredito que você tem uma igualdade muito grande numa banda muito larga de oportunidade. Você pode ir num restaurante de super rico, ela não vai estar lá, essa menina. Mas você vai ver ela numa banda, 80% dos restaurantes que eu vou com a Bruna, ela vai estar. Entendeu? Se eu for num restaurante mais simples, comer um lanchinho também, ela vai estar. Agora vai ter um pequeno nicho de restaurante que eu talvez eu vá uma vez ou outra, comemorar alguma coisa com o cliente, que realmente ela não vai. Mas não faz a mínima diferença na vida dela. Porque esses 80% de banda, de um carro legal, de um restaurante legal, de uma roupa legal, ela consome. Consome, eu vou falar aqui pra vocês o número, consome o cara que ganha 5 mil e 50 mil dólares por mês. As mesmas marcas. As mesmas coisas. As mesmas coisas. As mesmas coisas. Entendeu? As mesmas coisas. Tudo bem, o cara de 50 mil tá com um Rolex no braço, o outro tá com um Apple Watch só. Não tem como mudar esse fator. Mas os dois estão com bons relógios. Os dois estão em bons restaurantes. Ele tá com uma Mayback de 500 mil dólares, o outro tá com uma Mercedinha de 40. Então, é uma Mercedes-Benz, não é um Fiat Uno caindo aos pedaços. Você entendeu? Então, essa igualdade por ser humano, eu acho muito importante. Acho que isso é válido. E o que a gente vê as pessoas, já entrando no que as pessoas falam que mais sentem falta, o calor humano e o contato do dia a dia. Eu morei muitos anos no interior de São Paulo, eu sou nascido em São Paulo, mudei pro interior, mudei muitos anos no interior antes de mudar pros Estados Unidos, em 2014. No caminho pra casa, tinha 5 churrascos. 3 amigos. Ainda mais do interior, né? Você muda e eles levam um bolinho. Eu entrava no meu condomínio e no condomínio já tinha 3, 4 churrascos pra qual que eu vou agora. Entendeu? Um amigo tá tomando um negócio lá no posto de gasolina e para lá pra bater um palco. E aí, para aqui e tal. Você fala, ô amor, eu tô parado aqui, já vou e tal. As mulheres a mesma coisa, vão se encontrar. Os Estados Unidos, eu não sei se a Bruna concorda comigo, acredito que sim, amor. Parece que o relógio roda numa velocidade absurda. Você acorda 5 da manhã pra academia, você olha já é 3 da tarde e você não almoçou ainda. E você fala, mas o que aconteceu? Que o tempo voa, não é assim? É muito rápido. E isso que o dia ainda escurece tarde lá, né? E o dia voa. Então você fica feliz que escurece, por exemplo, agora 8 e meia da noite, mas o dia voa. Entendeu? Então quando eu olho pra Bruna, a gente chegou em casa à noite, os crianças... Ele nunca saiu que a gente tá tão cansada. Tá cansada, a gente tem um compromisso pra jantar, ou a gente de repente tem um dia da semana que a gente vai lá nós dois no cinema, que a gente tira pra gente e tudo mais. Agora nós temos nossa célula e tem outro compromisso e as crianças e isso e aquilo. Às vezes eu olho pra ela, chegou no final de semana, a gente fala, meu, vamos ficar em casa. Pelo amor de Deus, vamos ficar em casa. Então, essa velocidade, por incrível que pareça, pode parecer besteira, é muito grande. Principalmente pra gente que migrou, entendeu? E até culturalmente. O americano não tem a cultura de acumular. Ele não acumula dinheiro, ele não acumula patrimônio. Ele quer saber de viver com uma boa casa em 30 anos. Se ele melhorou, ele muda pra uma casa um pouquinho melhor de novo em 30 anos. A cada 2, 3 anos o lease é trocado do carro. Os filhos estão numa escola pública. São mais acomodados. Muito difícil colocar numa escola particular, porque pra eles a conta não funciona, não fecha. E depois eles tentam juntar um dinheirinho e outro pra pagar a faculdade do filho ou pra ter uma aposentadoria ou viajar. Você entendeu? Você pega o americano, a poupança média do americano hoje não dá 10 mil dólares por ano. Olha, cara. Do average de talvez 80% dos americanos. Como é que você pode acreditar que um brasileiro não tem 10 mil reais por ano numa classe média? Que a classe média lá é muito mais extensa do que aqui. Mas o cara tem muito mais que isso, né? O cara que é uma classe média aqui, ele guarda muito mais poupa, compra um segundo imóvel, tenta imóvel na praia, faz alguma coisa. O americano não, cara. Ele não tem casa na praia. Ele não tem casa de investimento. Ele tem a casa dele, certo? Tenta organizar pra pagar o filho ali, ajudar. E muitos não querem nem saber de pagar a escola do filho, só querem que o filho seja bem formado. Pra 18 anos ele vai pra faculdade, sai de casa e segue a vida. Então a gente tem diferenças culturais muito grandes, que são as mesmas que influenciam no empreendedorismo de quando um brasileiro chega nos Estados Unidos. Mas nessa viagem, uma das coisas... Eu falei isso, assim, acho que pra todos os meus amigos, e a gente conversou muito, né? Que mais me impressionaram, porque acho que o brasileiro tá muito acostumado até a brincar, né? Assim, ah, quem converte não se diverte. Mas uma coisa é a sensação da gente converter mesmo dinheiro pra fazer compras. Outra foi a sensação de poder ver, assim, acompanhar a vida de vocês lá, de outros casais, que tem, né? Uma rotina de trabalho intensa, mas o que vocês conseguem conquistar perto do que a gente consegue conquistar aqui, é realmente muito sofrido, a desvalorização do nosso dinheiro, da nossa moeda, versus lá, com certeza muito, mas pra gente que tá aqui. Então é muito legal ouvir essa igualdade que você traz entre eles, né? Que conseguem ter boas escolas, boas salas. É, a gente literalmente teve essa conversa, a gente falou, cara, o Paulo e a Bruna não trabalham mais que a gente, também não quer dizer que trabalham menos, mas assim, não trabalham mais. Agora, o que a gente viu, né? Que vocês já conquistaram de casa, de carros e etc., assim, é distante do que a gente conseguiu até agora, justamente por conta disso, da desvalorização do poder de compra do nosso E até, igual você falou assim, aqui a classe média guarda 10 mil reais, né? Ali de uma poupança, mas quanto que vale aqui 10 mil reais? A inflação, nada, né? Não compra o iPhone, não compra o celular. Eu costumo falar assim, por exemplo, se você pegar alguém que ganha 5 mil dólares por mês, se ele ganhar 6, ele muda completamente de patamar. Uau. Porque assim, ele não precisa gastar mais nada, então assim, ele continua tendo as mesmas coisas com 1 mil a mais, ele pode guardar esses 1 mil. Se você pega aqui um cara que ganha 5 mil por mês e ele ganha 6, né? Ele já tava com 5 endividados. Não, não. Então, às vezes é o seguinte, você muda o restaurante, eu vou com a Bruna, outro dia no Figueira, outro dia não, faz um tempo eu fumo no Figueira, a gente não comeu nada. Uma entrada, uma sobremesa, não bemo álcool, nada, 800 reais. Como é que pode custar 800 dinheiros, dólares, um restaurante? É impossível. Para um casal. Então, por exemplo, se eu for num restaurante que a gente gosta e a gente gasta 100, o casal, se eu for num restaurante muito melhor, custa 150, 180. Não custa 800, entendeu? Então, pra você gastar 1 mil a mais, você tem que fazer esforço. Então, o cara pode poupar. Ainda mais se é um brasileiro empreendendo que tem uma boa ideia. Fala, cara, eu tô começando a ganhar 6, eu tô começando a ganhar 7, mas eu consigo manter durante dois anos o meu custo dentro dos 5, 5, 2, 5, 3, 5, meio. Eu não preciso extrapolar. Se o cara quiser extrapolar, ele faz uma compra, acabou o dinheiro dele. Mas se o cara tiver a consciência de quem quer crescer, ele consegue aumentar a condição dele financeira de poupar e de investir sem ter que gastar o dinheiro porque ele já vive bem naquela realidade dele. Aí, claro, o cara sai de 5 pra 10, ele pode mudar. Pô, vou dar 3, vou investir 2 em alguma coisa. Sai pra 15, já mudou de novo, entendeu? Mas a grande maioria, meu irmão, é o que eu fiz. Chega e compra no Alpaz de todos os parques, aí compra o carro mais caro que viu. São todos os brasileiros que mudam pra Orlando. A primeira coisa que eles fazem, compra no Alpaz pra todos os fins, pra todo mundo. E vai comprando o Cadillac e tal. Como que é, Matisse? Pra ter um milhão nos Estados Unidos. Eu sempre falo pros meus amigos, falam assim, pô, como é que faz pra eu conquistar um milhão nos Estados Unidos? Eu falei, chega com dois que em um ano você tá com um só. Você quer um milhão? Chega com dois milhões, em um ano você vai torrar. Comprei tudo o que você quer. Aí depois de um ano você fala, e aí, tá com um milhão de dólares, quero o que você queria, não é? É fácil. Porque sempre acontece isso. O cara que chega com cem, fica com cinquenta. E aí vai. Porque assim, é fácil, entendeu? Ele chega e fala, você não acredita, eu financei com o meu passaporte. Tá, cara, mas você deu cinquenta por cento de entrada e paga um juros de vinte por cento. Eu pago dois por cento no meu carro. Agora, claro, teve essa bagunça de juros e tudo mais, mas é pra pagar dois, dois e meia ao ano. Mas quando o cara usa vinte por cento, ele sai do Brasil e fala, eu pagava um e meio lá no Brasil. Vou pagar dois por cento ao mês aqui, tá bom pra caramba, eu acabei de chegar. Mas pro mercado, você tá pagando juros quinze vezes maior, dez vezes maior do que era o juros convencional. Só que ele não entende que ele tá pagando esse pedágio. Então chega, você quer conseguir teu crédito, compra um carro barato e você vai ter que pagar esse juros, você acabou de chegar. Compra um carro barato, que você vai pagar quinhentos por mês, não três mil dólares por mês. E aí o cara compra um carrinho barato. No próximo carro, juros não é vinte, é quinze. Já construiu crédito. No próximo carro, não é quinze, é doze. No próximo carro, é oito. Daqui a pouco você tá pagando dois, três por cento, tu faz o lease do carro que você quiser. Compra uma Lamborghini e vai pra casa com o carro. Claro, tô fazendo uma analogia, mas você pode melhorar de vida. Mas normalmente o brasileiro faz, e eu fiz, e quantos fazem isso, entendeu? De chegar lá e torrar grana atrás, sabe? Torrar dinheiro que vai fazer falta de custo, entendeu? Vai fazer falta. É essencial ter um planejamento. Se vai mudar pra lá, precisa ter um planejamento. Pé no chão, total. Japonesa, né? Vai falar de planejamento, de planilha, de cálculo, de organização, de mural. Todo lado é analítico. Eu sou o pé no chão, ele é o... Não, mas é totalmente necessário. E assim, tudo é falta de preparo, é falta de informação. A gente mesmo, na nossa mentoria e consultoria pra ajudar marcas a escalarem no digital, a grande maioria das pessoas que vêm falar comigo, eu vejo que a dificuldade tá no planejamento e no preparo. A pessoa que criou um produto, criou, pagou alguém pra fazer um site, mas não tem noção do que que é necessário pra fazer o negócio dar certo e por quanto tempo vai ter que investir antes de ter o payback, quando vai ter o break-even e tal. A mesma coisa é quando as pessoas mudam e vão abrir um negócio lá sem estar preparado, né? Agora, falando de negócio, vocês passaram por algumas coisas, né? Que vocês comentaram um pouco com a gente, da história de vocês, até que vocês chegaram no mercado imobiliário. Como e por que vocês decidiram entrar nesse mercado? Antes, só de puxar essa pergunta, vamos trazer aqui pra galera uma ajuda também, já que a gente tá falando da mentoria e tudo mais. Uma das coisas que a gente gosta muito de fazer nesse podcast, como vocês estão vendo, é trazer pessoas que podem agregar em conhecimento pra vocês. E a gente aqui também gosta de indicar aquilo que a gente usa nos nossos negócios e, de fato, ajuda a escalar. Então, a gente quer trazer aqui pra vocês algumas ferramentas que a gente aplica na nossa loja online, no nosso e-commerce, pra indicar pra vocês também. E é claro que tudo que a gente indica também tem condições especiais pra vocês. Então, começando, vou puxar aqui a Mais Afiliados, que é uma das ferramentas que eu mais gosto, porque a gente sabe que, desde que você tenha um bom produto ou um bom serviço, você precisa fazer com que ele chegue pra mais e mais pessoas. E a Mais Afiliados é uma plataforma que você consegue conectar com diversos micro influenciadores e afiliados que vão divulgar o seu produto e você paga um comissionamento por isso. Então, você consegue fazer uma escala muito grande de visibilidade. E aí tem um QR Code aqui na tela pra vocês acessarem e ter também um trial. E a segunda é a Zop, que é a nossa ferramenta de pós-vendas. Eu sempre falo que quem não vende uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, uma quinta, amém, pro mesmo cliente, tá deixando dinheiro na mesa. E aí você fica sempre ali, correndo atrás daquele resultado que não acontece, porque seu cliente tá ali e você tá tentando vender pra um novo cliente e esquece do seu cliente na mesa. Então, a Zop é uma plataforma que te ajuda em toda essa construção de réguas de relacionamento, de conseguir fazer um bom trabalho de pós-venda. E é claro que tem aí também na tela QR Code pra vocês terem acesso a essa ferramenta. Mas aí o Pchat pra gente, que é uma plataforma que eu gosto e eu recomendo. Eu tava até falando com a Bruna aqui antes da gente ligar as câmeras. Porque hoje a gente sabe que atendimento do cliente, a qualidade do atendimento, experiência do cliente é determinante pro sucesso ou fracasso do seu negócio. concorrido do jeito que tá hoje. Se você não consegue prover uma boa, proporcionar uma boa experiência pro cliente, você não vai ter retenção, você não vai ter fidelização, seu LTV não vai ser bom. Então, a Youpchat, ela te ajuda a centralizar o atendimento de todos os canais onde o cliente poderia chegar pra falar com você, por SMS, por Telegram, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook. Você consegue acompanhar tudo no mesmo lugar. Isso melhora o trabalho do teu time de atendimento e o teu trabalho como gestor. Porque você consegue acompanhar como que tá sendo feito, qual tipo de palavra tá usando, tom de voz, tempo de resposta e etc. E é a plataforma que a gente usa porque é a melhor do mercado. E por último, mas não menos importante, a Partner Energy é um outro parceiro nosso. E eles já tem clientes hoje como Alkberis, Med, Heineken, grandes indústrias. Porque com a Partner, vocês conseguem comercializar e comprar a sua própria energia elétrica. E em alguns casos, eles conseguem redução de até 30% no seu gasto com energia. Então, pra você que tem um negócio, que você tem uma conta alta de energia, você tem uma indústria, você tem um hotel, se faz sentido pra você reduzir o teu gasto com energia, a Partner Energy também pode ajudar. Procura por eles ali no site, eles têm um baita atendimento e pode fazer sentido, pode melhorar o resultado do seu negócio. Então, a conta é clara, galera. Vocês vão economizar a energia, vão investir nas ferramentas e acelerar o negócio de vocês. Exatamente. E a gente quer saber como vocês foram parar nos Estados Unidos. Bruna começou, foi menina pros Estados Unidos. O Paulo teve uma história diferente. Então, eu queria que vocês contassem um pouco pra gente como foi essa ida pros Estados Unidos. Olha, eu sou uma menina de Jundiaí, nasci daqui pertinho de Campinas. E com 19 anos, meus pais, quando eu tinha 19, meus pais ganharam na loteria do Green Card. Olha! Não sei se eu contei isso já pra vocês, né? Não, mas esse termo, ganhou na loteria, a gente pensou, nossa, a Bruna ganhou na loteria, foi pra lá. Aí eu falei, caramba, Paulão ligeiro, ela ganhou na loteria, ele já pegou a mulher, já amarrou. E você vê que ela ganhou, ela te contou que ela ganhou duas vezes? Não. Uma quando foi o Green Card, outra quando casou comigo. Tô mentindo? Não está, amor. Não está. E daí... No Sea Road, no Discovery Cove, como salva-vidas, enfim. Transferi minha faculdade pra lá, não estava esperando. Eu fazia Mackenzie, fazia comércio exterior aqui em São Paulo, morava em São Paulo. Pelo menos era comércio exterior, né? É, foi o que eu falei, já tinha um pezinho. Já tinha um feeling. Já. E daí foi muito diferente do que das maioria das pessoas, né? Quando imigram. Então, eu já tinha feito o intercâmbio, então eu já falava inglês. Então, foi uma entrada nos Estados Unidos totalmente única, diferente, que eu não passei tanto perrengue, né? Então, as pessoas começam aí... Trabalhou muito. Trabalhei muito. Muito, correu muito atrás. Mas a vantagem de documentação, né, amor? É, a vantagem de uma documentação, isso é... Eu não sei porque eu trabalhava tanto, gente. Juro. Era folga de trabalho, eu pegava um part-time. Então, eu tinha, às vezes, três, quatro trabalhos ao mesmo tempo. Era personal. Porque lá, personal, você faz um curso, né? Online. E você já tira a licença. Enfim. Então, eu fazia muitas coisas no meu dia. Até em 2011, eu entrar no mercado imobiliário. Em 2007, teve aquele crash no mercado. Meu pai começou a olhar, né, para aquela queda dos preços, dos valores. Começou a investir e eu comecei a acompanhar ele, né? E começou a surgir um amor pelo mercado imobiliário. Então, em 2011, eu tirei minha licença. Então, faz muitos anos aí que eu já trabalho no mercado. Comecei, assim, eu falo que a minha primeira cliente foi a minha primeira venda. Eu falei assim, isso daqui é para mim. Eu tinha certeza. Foi uma cliente de Brasília. E foi aquele amor à primeira vista, né? Porque você cria um relacionamento. Você tem uma flexibilidade de horário, mas uma responsabilidade total. Porque você é o CEO da sua empresa, né? Eu falo, cada corretor tem que entender que não depende da imobiliária. Não depende do, né? Da construtora do mercado. Você é o seu marketing. Você é o seu financeiro. Você é a sua estratégia. Então, muita gente vê hoje o glamour, o Netflix, tudo. Não tem ideia. Quantas pessoas me abordam nas redes sociais falando assim, Bruna, eu quero ter uma vaga de emprego aí na sua imobiliária. Do Brasil, falando. Eu falei assim, não é assim, né? Você precisa ter documentos. Você precisa ter visto. Você precisa tirar licença de corretor. Porque o pessoal tem essa ilusão que vai chegar lá e vai começar a vender as casas maravilhosas. E, claro, chega num ponto, dependendo do mercado, do seu nicho, você começa a focar ou ter esse nicho de clientes. Mas a grande maioria, não. E a grande maioria dos corretores que começam sofrem muito no começo. Porque não tem renda. A gente só recebe quando o imóvel escritura. Eu acredito que 80%, acho que mais de 80%, se a gente for pegar o índice da NAR ou ali do ORA, que são os órgãos que controlam a parte de documentação e de licença, 80 e poucos por cento. Eu já cheguei a ver um número que 86% é o second job. A pessoa é corretora no segundo emprego, entendeu? O primeiro emprego não é a corretagem. Porque ela não consegue se manter na corretagem. Vende uma casa por ano, duas casas por ano. E, primeiro, vai ser sempre um sonho se você não foca. Se você não dá um passo atrás e paga o preço de você realmente se tornar um agente imobiliário e passar perrengue, correr atrás e perder venda. E aí é o que eu falo para a Bruna. Diferentemente do Brasil, o corretor lá nos Estados Unidos não recebe... Aqui você assina um contrato, paga dois cheques no sinal. Um cheque do corretor e um cheque da construtora. Lá não. Lá a gente só recebe após a escritura. Então, se demorar um ano, um ano e meio para construir a casa, o que quer que seja, quando entrega a casa, assina a escritura, aí eu recebo, o cartório vai pagar a gente. Então, a gente tem que fidelizar e a gente tem que criar uma carteira. Porque, assim, como é que você vai fazer uma carteira para você ter um fluxo de recebimento se você não vender todo mês? Algum dia vai começar a dar um gap grande. Tem casa que entrega com um ano, casa com seis meses, casa com um ano e meio, casa com dois meses. E que atrasa. E tem casas que atrasa. E você está com aquele planejamento de... E acabou. Não, ano passado a gente estava com vários planejamentos de casas que estavam construindo e tudo atrasou. Foram entregues todos esse ano, né, amor? Ainda tem casa atrasada. Ainda tem casa atrasada. Sete, oito, dez meses. Não foi a construtora, tá? Para vocês não ficarem preocupados com os Estados Unidos. É muito difícil uma construtora atrasar por conta dela, tá? Tivemos Covid que atrasou o supply, é diferente. Mas a companhia de energia, Orlando cresce numa velocidade tão grande que as companhias de energia não conseguem passar cabo, colocar poste suficiente para atender. Então, as casas estão prontas porque eles colocam geradores para trabalhar. Mas a casa não tem energia. A casa está prontinha lá há dois, três meses e não tem um poste de energia para instalar na casa. Então, a energia, no caso, atrasou muito algumas obras na Grande Orlando. A gente fala Orlando, mas na Grande Orlando, ali algumas cidades adjacentes. E isso atrasa. Só que isso atrasa quem está estabilizado, quem é a Bruna, que a gente tem um cronograma, embora a gente tenha outras empresas e outros investimentos, isso atrapalha o nosso fluxo. Você imagina alguém que vive do day by day e está com tudo garantido, contadinho, e aí ele vai receber durante certinho. Chega um mês que dá dois, três meses sem receber nada. E as contas chegam. Você entendeu? Então, realmente, pouca gente tem o dom de realmente investir e pagar o preço para viver do real estate. É, não é um mercado fácil. É um mercado muito concorrido. Eu vi até um dado, eu não lembro, já faz um tempo, mas, e era daqui do Brasil, mostrando que mais de 90% dos profissionais que tiram o Cresce não chegam a vender o primeiro imóvel. É isso aí. Não vendem nenhum imóvel, né? E vocês encontraram um nicho ali, hoje vocês vendem principalmente para brasileiros, né, que querem investir lá fora. Por que que é uma opção interessante para um investidor brasileiro comprar, investir num imóvel nos Estados Unidos? Eu acho que, principalmente, o pessoal busca fazer investimento lá fora para diversificar e segurança patrimonial, ponto, né? Hoje, pelo Brasil ter muita instabilidade política, econômica, judicial, cambial, o pessoal está buscando investir fora para ter essa segurança, né? Então, eles estão pensando nos filhos, nos netos, como que eles podem ter alguma coisa em dólar, porque a médio e longo prazo o dólar vai subir. O Brasil, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, a grande maioria, hoje, que investe é para a segurança patrimonial, ponto. Entendi, entendi. E a gente sempre fala, né? Tem clientes que falam assim, não, mas na bolsa de valores está dando isso, nas minhas ações. Fala assim, eu não estou competindo com a sua XP e nem quero. A ideia é você diversificar e, além de tudo isso, usufruir, né? Com a sua família. Ter os seus filhos lá, memórias. Você vai poder curtir com eles. É um patrimônio que é, que você pega, é tangível que eu falo? Tangível. Que ele está valorizando. Então, você tem várias formas de ganhar. Na valorização do imóvel, na valorização da rentabilidade, se você estiver alugando, do câmbio. Então, principalmente, as pessoas investem hoje para a segurança patrimonial, ponto. Legal. Né, amor? É isso, é. Se você tem carteira de ações, você está o tempo todo tentado a fazer uma operação. Você está o tempo todo tentado a tentar ganhar um pouco mais. Vale a pena? Às vezes, vale. Às vezes, não. Você tem risco de dobrar, você tem risco de perder tudo. Quando você investe no imóvel, está imobilizado. Você não vai fazer nada, nenhuma besteira, digamos assim. Eu falo para a Bruna, eu falo, senhora Bruna, se a gente vender um imóvel errado para um cliente, o máximo que vai acontecer é daqui a 10 anos o imóvel ter valorizado 10%. E ele fala, poxa, eu pensava que ia valorizar em 10 anos 100%. Pô, erramo. Pô, erramo ou não. Ou, de repente, era esse imóvel. Avisamos o cliente, olha, nessa região, está no topo, você não vai perder. Mas esquece que também não tem muito espaço para andar. Mas se ele comprar no lugar certo, existe realmente a chance de, em 10 anos, dobrar o preço. Legal. É impossível. Se não dobrar, vai aumentar ali 30%, 40%. Mas quanto vai ser o dólar em 10 anos, Dom? É isso que eu penso. Eu vou dar um número para vocês. A gente fez muitas apresentações em 2023, esse ano nem tantas. E eu peguei 23, 13. Voltei 10 anos para trás. Então, uns o quê? 9, 10, será? Eu vou falar para você na Argentina. O dólar na Argentina, em 2013, era uma média de 4,80 a 5,20. Você já viu algum país que está entre 4,80 a 5,20? Só para dar uma dica para vocês. Em 10 anos, em 2023, foi proibido comprar dólar na Argentina acima de X dólares e tudo mais por causa da devasão de divisas. Então, o que aconteceu? Saíram 13 ou 14 moedas paralelas, cotações de dólar paralelas. Bateu o Mildon. 750 era um valor médio. Então, você saiu de 5 para 750. O oficial saiu de 5 para 200 e pedrada. Vamos considerar oficial. Vamos considerar que você conseguisse mandar dinheiro para o oficial. Cara, foi de 5 para 250. Você entendeu? Quanto você perdeu no seu patrimônio em 10 anos em dólar? Agora, eu não acredito que vai acontecer uma desgraça dessa com o Brasil. Espero que não. Mas é o que você falou. Dom, pode acontecer do dólar sair de 5 e pouco e daqui a 10 anos estar a 10? Pode. E não é nenhum absurdo, cara, dobrar de tamanho. Pouco tempo atrás era... Pouco tempo atrás era... Pouco tempo atrás era 2, 3, depois... Não, nem tão longe assim, amor. 10, 12, 15 anos atrás, era menos de 2 reais. Não, em 2014 eu mudei e eu pagava 1,80. É, então... Entendeu? 1,2014. Então, nós estamos falando que em 10 anos o céu de 1,82 dobrou para 5 e meio, mais que dobrou, aumentou 120, 130%. Então, o que a Bruna falou, o que mais me preocupa é o risco fiscal. E o país está com um problema muito grande de fiscal, o rombo é muito grande, a gente sabe disso. E essa questão de tentar melhorar a economia, está enchendo o país de taxas, impostos. Tentar melhorar a economia vai tentar acelerar fazendo o quê? De alguma forma baixar juros, o que provavelmente pressiona a inflação. Mas se baixar juros, o investidor de fora tira os dólares daqui, porque não é mais vantagem trabalhar com o mercado da renda fixa. O dólar sobe mais ainda. E aí aumenta o risco fiscal, e aí aumenta de novo as contas de débito. Então, o americano não é besta. Os grandes investidores olham para isso. Então, a chance de você ter uma viés de baixa grande na economia e uma pressão sobre o dólar é muito grande. Então, assim, por mais que você fale... Ah, mas às vezes o cliente fala assim para mim, pô, Paulo, você não acredita, acabei de mandar um milhão de dólares para fazer um negócio contigo, paguei R$5,30 e agora passou dois meses e o dólar veio para R$4,90. Eu falo, sabe o que você está falando? Eu entendo que você está falando de R$300 mil, tá? Agora, vamos testar, marca aí no seu celular, faz um calendário. Daqui a cinco anos, sabe, você vai falar? Você não vai lembrar nem que foi R$5,20, nem R$4,80. Graças a Deus que eu paguei um R$5,00, porque o dólar está R$7,00. É isso que você vai lembrar. Então, aquela conta curta do dia a dia é igual na Bolsa. Pô, eu comprei por R$5,00, vendi por R$5,20 e no dia seguinte foi para R$5,50. Olha que besteira. Você não tem bola de cristal. Então, aquela diferença pequena de um câmbio mais ou menos ali nos próximos dias, eu falo, cara, faz o câmbio e esquece. Paga e não começa mais a olhar a cotação, tá pago. Se o dólar voltou um pouco, se o dólar não voltou, daqui a 10 anos, você me diz quanto está o seu imóvel de um milhão de dólares e você me fala quanto é que está de cinco, quanto é que é a cotação atual. Não tem como acontecer nada, não tem como der errado. Você entendeu? Se fizer tudo errado, o dólar subiu e a casa valorizou. Então, o que a Bruna falou é verdade. 99% que é a proteção patrimônio. É isso. E outra, quando você conversa, quando você vê a história dos bilionários americanos, você pergunta, como você construiu esse patrimônio? Todos eles. Acho que 95%. 80%, quase 90%. Real estate. Mercado imobiliário. Começa com casa, passa para o comercial, começa com aluguel de galpão, começa a construir, começa a vender. Real estate. Nos Estados Unidos. Eu já ouvi muito mesmo. Não dá para inventar roda. Não dá para inventar. Você pega os caras bilionários, eles todos, quase todos. É de fato mais seguro, né? Porque os outros investimentos, eles podem realmente ter um percentual, de repente, que parece mais alto momentaneamente, mas também o risco. E é mais seguro que aqui, porque na regra da lei americana, um problema é ter o pessoal, não entra na tua empresa. Se você tiver um CPF sujo no seu físico, não atende na jurídica. Se você tiver uma empresa no seu nome de empresa, por mais que você tenha uma dívida pessoal, ela não vai... Claro, não é um crime, um criminal, alguma coisa que pode ir para cima dos seus bens. Mas numa questão jurídica, você teve um problema na sua empresa e quebrou a sua empresa. A sua casa está segura. Embora a sua empresa quebrou, a sua empresa vai responder. Claro, se o cara fizer uma fraude, ele vai pagar por isso. Mas assim, se o cara realmente tivesse um problema na empresa, ele tem outros negócios e os outros negócios vão continuar andando para dar tempo de ele tentar se recuperar da empresa que ele faliu. A pessoa física dele continua funcionando para tentar se recuperar daquela questão da empresa. Você vê o Donald Trump, ele já teve várias empresas que ele pediu bankruptcy da empresa porque a empresa não tinha mais saída, entendeu? E aí ele tem lá que resolver os problemas dele, os problemas com os devedores, com os credores, mas isso não atrapalhou com que ele continuasse com os outros negócios dele prosperando e com a pessoa física dele intacta. Então você tem como se blindar disso, entendeu? Então, eu já vi gente que usa isso como um convite para fazer coisa errada. Existe. Brasileiro que vai para lá, enche o cartão, história não paga, vou esperar sete anos, ela é sete, aqui é cinco, até zerar e tudo mais. Uma pessoa que começa errado, termina errado, que vem fácil, vai fácil, a gente já conhece essa história. Mas se a pessoa realmente tiver um problema, que pode acontecer, teve um problema, uma crise de mercado, aconteceu alguma coisa. E ela realmente precisou fazer uma mudança, ou teve um problema numa certa empresa e quer continuar com a outra. Então, para uma segurança patrimonial, esse patrimônio não vai ser afetado. As casas que eles compraram de férias em nome da empresa continuam gerando renda nas casas de férias. Embora na empresa dele ele teve um problema e vai recomeçar fazendo outro negócio. Então isso é importante citar também como segurança patrimonial. Até respondendo um pouco a primeira pergunta, uma das diferenças aí é a questão do que o Paulo falou. A facilidade. Aqui você tem um problema no teu CPF e acabou com as empresas todas. Vai fazendo um grupo de negócios, todas as suas empresas, todos os seus CPF, que são donos de X empresas, trava tudo. O banco trava tudo, juridicamente trava tudo. Aí você mata o cara. Você mata o empresário. Existe o cara de má fé que merece e esse cara vai ser perseguido pela lei. Entendeu? Mas existe tantos de boa fé que tiveram um problema e você acaba de fechar a porta do cara. O negócio dele que rendia você parou, o nome físico dele travou, ele não consegue mais nenhum tipo de empréstimo, ele não consegue fazer mais nenhum tipo de negócio. O caixa dele está zerado, aí você fala o quê? Em vez de você quebrar uma empresa, você quebra meia dúzia. Em vez de você mandar dez funcionários embora, você manda duzentos. Então, é difícil a gente tentar comparar como é que tem a oportunidade de você trabalhar e de empreender e de investir nos Estados Unidos. Legal. A gente sabe que a grande, como eu comentei, a maioria dos corretores que tiram ali o Cresce, lá nos Estados Unidos, como é que chama? A licença. A licença. Nem chegam a vender um imóvel sequer. Um número ainda menor consegue construir uma estrutura, um bom resultado para conseguir bancar um bom padrão de vida. O que vocês acreditam que vocês têm, que vocês fizeram e fazem de diferente para conseguir construir um resultado acima da média? Relacionamento. Genuíno. 100%. Não, vocês combinaram isso aí? Eu não. Eu não sabia o que eu ia falar. Eu ia falar relacionamento de Genuíno. Você falava relacionamento de Genuíno. Cara, você de verdade. Que infelizante, né? Não, olha, o Paulo, ele é uma pessoa influente, né? Quando eu falo influente, do perfil é comunicativo. Ele cria amizade muito rapidamente, né? Muito legal. Ele tem essa questão do servir e isso me constrange, porque eu tenho aprendido muito com ele, porque ele é uma das coisas mais lindas nele. Ele não vê status social, ele não vê o que faz, ele quer servir as pessoas, né? E isso é de uma forma genuína a conquista. E muitas vezes o cliente se torna amigo, o amigo se torna cliente, entendeu? E refere. Então, eu acho que principalmente nessa nossa construção, a gente traz para a Selecta, para a cultura da empresa, essa experiência genuína de fazer o melhor para o cliente, entendeu? Desde o atendimento, trazer... E acho que, e agora entrando até um pouco no assunto, Deus te conecta com pessoas que você nem sonha e você nem sabe. Eu já servi pessoas que estavam construindo submarino, que estavam em posições de CEO de empresas gigantescas. Que a gente não tinha a mínima ideia que era. Que para mim, o cara só era meu brother. E aí, irmão, vou fazer um churrasco lá. Paulão, vem fazer um churrasco aqui em casa em Alphaville. Falei, que submarino é esse? Não, minha empresa está fazendo, eu sou o presidente da empresa. Falei, que legal. E eu cheguei lá, ele tinha me dado uma cerveja do Iron Maiden. Você entendeu? Ele queria que ele comprou na viagem para me dar de presente. E comprou várias casas comigo. Eu não sabia quem ele era. Mas eu quebrei o galho dele mil vezes, eu ajudei ele em uma série de coisas, pequenos detalhes, que eu não fiz para fazer porque ele era o cara. Mas eu fiz porque... Eu nem sabia, né? Nem sabia quem era. Estou dando um exemplo bobo, mas assim, quantas vezes você faz alguma coisa para alguém que você sabe que não tem nem condição e você ajuda aquele cara e fala, cara, não faz isso, o cara não é para você. Vamos fazer assim e você ajuda. E aí você desliga o telefone e aquele negócio que estava emperrado há meses e meses, o cara liga para você e fala, resolvi. Então assim, o mundo conspira, não tem jeito. O universo conspira para quem está fazendo a coisa bem feita. E eu acho que essa habilidade, eu sempre... Meu pai sempre foi assim, muito falador, muito brincalhão e tudo mais. Mas essa vantagem, essa habilidade que você tem, esse dom que você tem de poder... Você tem, eu também tenho. Que a Carol tem. Há controvérsias, né? Uns amigos meus me mandaram um recado dele e tudo mais. Já passou essa fase. Esse dom que você tem de poder se comunicar bem e facilmente com os clientes, entendeu? Os clientes, é rápido os clientes ligando para a gente para convidar para ir para casa, para convidar para viajar. A gente vem para o Brasil, uma briga, onde é que você vai se hospedar? No hotel, não na minha casa, pelo amor de Deus e tudo mais. São pessoas que a gente não tem, tem poucos meses de relação, tem poucos meses de contato, fez uma venda e os caras indicam e ficam felizes de indicar e você precisa falar com o Paulo e precisa falar com a Bruna. A Bruna tem uma facilidade de captar, ela atrai porque ela passa... Ela é, obviamente, de olhar para ela, você já vê que ela é uma pessoa que te passa segurança. Ela sabe do que ela está falando. Ela tem, ou quer ou não, ela tem essa tarimba do japonês que é, normalmente, alguém que é sistemático, firme, sério. É natural, cultural, é cultural isso, entendeu? Então, assim... A gente sempre sabe que os japoneses vão dar certo. Eu tenho clientes que falam assim, eu só estou fazendo negócio com você porque você é japonesa. Japonês, vários já falaram. Vários. Já falaram. E aí a Bruna capta, entendeu? E aí ela passa a bola. Amor, puxa esse zoninho, não dá para fazer alguma coisa? A minha amiga tem alguma coisinha. Mete um durex aqui, olha que ajuda. Não, mulherada, mas tudo hoje em dia, né? Dá uma esticada nesse olho. Então, resumindo, cara, parece uma brincadeira às vezes falar, mas tudo é uma relação pessoal, humana. Então, quantas vezes eu fui falar de negócios com o cara para vender uma casa e comecei às duas da tarde, às dez da noite, e falo assim, a gente ia falar de casa, né? A gente não falou de casa. E aí quando eu falo de casa, eu não preciso vender mais nada. Você entendeu? O cara vira para mim e fala assim, Paulo, tá, qual eu compro? Aí eu falo, não, você não está entendendo. Qual eu compro? Você criou uma confiança rápida, você criou um bonde, um contato, você criou algo tão mais importante do que falar do imóvel, você falando da tua vida, da tua família, dos teus negócios. Aí os caras, normalmente o homem gosta das mesmas coisas, não tem jeito, e fala de carro, e fala de arma, e fala de não sei o que lá, e fala de trabalho, e fala de filhos e tudo mais. E o cara, você passa uma confiança tão grande, porque o que você está falando é verdade. Se o que você está falando é verdade, o cara pode nem concordar com tudo que você fala, mas você falou a verdade. E aí o cara fala assim, por que um cara que falou verdade para mim durante oito horas vai mentir para mim na casa? Escolhe aí, cara, eu tenho tanto para investir, qual você compraria? Eu falei, não, eu faria negócio aqui ou aqui e tal. Tá bom, vamos fazer. Quantas vezes isso aconteceu, entendeu? Do que você ficar forçando a venda, de você ficar forçando o cara acreditar, porque você foi lá para falar de casa e só fala de casa, e só fala do imóvel, e só fala de número e tal. E eu começo, e aí, cara, como é que é? E a tua família? Você tem filho? Você é avô? Me conta. E o carro? Você curte carro? O que você gosta? De V8? E vai falando, entendeu? E parece que vai conectando. E aí você gosta disso, você gosta daquilo? Dá uma olhada nesse vídeo, vamos falar, pô, já está na hora de almoçar, o que você gosta de comer, cara? Vamos comer uma carne legal? Aqui só tem fast food. Falei, não, cara, aqui tem um monte de restaurante bom. Não, vamos comer num lugar legal, vamos embora, vamos comer. E tudo mais, tal, não sei o quê. Aí, uma besteira, você paga a conta, eu falo, não, cara, você ganha. Aí eu já começo brincando, você ganha em real, você quer pagar a conta em dólar? Não, né, meu? Compra alguma coisa, começa a faturar em dólar. Quando for lá, você paga a conta pra mim. E aí você vai brincando, vai falando, chega no final, acontece. E isso acontece repetidamente com vários negócios. E o que a Bruna falou, eu não vim aqui pra me trabalharem pra mim, eu vim aqui pra servir. E quando você serve de verdade, tem alguém lá em cima que não deixa a conta pra trás. Se tem alguém que não deixa a conta pra trás, é Deus. Então, ele nunca vai deixar você sentar numa mesa e falar, ó, campeão, eu estou te devendo, eu sou teu pai e eu estou te devendo, não. E assim, se você faz por isso, se você faz como uma troca, e a gente pode entrar em vários assuntos, em dízimo, em que quer que seja o assunto que você queira falar, se você faz por uma troca, Deus está vendo no teu coração. Ah, então você está dando isso pra eu te dar mais. Agora, se você faz genuinamente, mas você sabe que teu Deus vai fazer por você algo muito maior, e você faz de coração aberto, cedo ou tarde o número que vai vir pra você vai te surpreender. E isso acontece com a gente, repetidas vezes, e muitas vezes. Então, eu acredito que você trabalhar com a verdade, e você trabalhar, assim, eu sou um cara que bota alegria em tudo. Independente de como eu estou. Então, às vezes, tem até, às vezes, os caras brigam comigo porque eu tiro sarro em um momento que não é pra tirar sarro e tudo mais, mas o cara... Ele falou. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu faço assim. Ela me cutuca. Amor, agora não. Aí, você falou, fala. Ela está me cutucando, velho. Não para de me cutucar. Aí, ela para e fala, você está me cutucando o tempo todo aqui. E acontece, entendeu? Às vezes, por exemplo, eu uso o anel de caveira, vocês sabem disso. A galera vai ver que eu uso o anel de caveira. Esse sou eu. Aí, a Bruna fala assim, eu sou cristão. A pessoa nem sabe o que é caveira. Bom, aí eu chego na... A Bruna, tira o anel, tira o anel, tira. No carro. Aí, ela vou eu, boto meus anéis. Às vezes, eu estou com dois anéis, pesa quase meio quilo. Eu tiro lá no chaco. Aí, o cara... Ô, Paulão, cadê os teus anéis? Eu falo, Bruna, o cara me viu a vida inteira no teu Instagram que usa anel, tirando sarro do anel. Ele até quer ver o anel. Cadê o seu anel? Você não está com o anel e tal? Aí, eu olho para a cara dela e falo, Bruna, cadê o meu anel? Não é, Bruna? Explica pra eu agitar o meu anel. Não, o que acontece? Que eu ia até cortar o Paulo. A gente... Energia. Então, a gente acaba se conectando com pessoas da mesma vibração. Legal. E está tudo bem se a gente não se conectar com o X pessoa. Porque a gente nem quer, às vezes, se conectar. Nem era para conectar. Eu lembro que, quando eu comecei no mercado, eu tenho meus corretores ainda, que só pega cliente difícil, complicado, e que não sabe tratar o corretor. Mas daí é, como que você está se posicionando? Como você se vê? É um espelho. Então, a nossa energia conecta com as pessoas que estão na mesma vibração. Falando um pouquinho mais dessa área espiritual, astróloga, sei lá o que que é. Mas a gente se conecta, né? Os clientes que vêm até a gente são pessoas tão legais, tão bacanas, que a gente quer se conectar, que a gente quer estar junto, que a gente... Não importa se eles falarem assim, vocês conseguem mostrar uma casa para a gente no domingo? Vamos! A gente sai da igreja, vamos antes, vamos... Então, assim, por quê? Porque a gente acaba se conectando com pessoas da mesma energia. E eu acho que isso é fundamental. Então, as pessoas se conhecerem, entenderem, refletirem. Por que isso está acontecendo isso comigo? Por que eu só traio esse tipo de cliente? Porque... Cada um tem um cliente que merece. Cada um tem um cliente que merece, né? Ponto final. É, o nosso querido mentor Paulo Vieira fala, ah, você está num relacionamento abusivo. Parabéns, você tem um relacionamento que você merece. Exato. Por que você não se posiciona? Por que você não muda? Por que você não muda? Por que você não se... Por que você se alimenta disso? Então, isso você... É em todos, na sua área pessoal, na sua área profissional, os amigos que você tem, o ecossistema que você... As mesas que você senta, tudo isso influencia, entendeu? Então, é incrível como a gente está... O Paulo falou, né? O mercado imobiliário trouxe para a gente mesas que a gente nunca imaginou, né? Em sentar. E daí, quando a gente começa a perceber, são pessoas que são cristãs, que, né? Que... Por quê? Porque a gente está nesse momento. Porque a gente está vivendo isso. Então, vocês estão atraindo, né? Pessoas do bem, pessoas com boa índole, com caráter, que também querem servir, né? E tem pessoas que a gente senta com o cliente, claro, não é todo mundo, que a gente fala assim, hum, não é para nós. E a pessoa, o cliente, não compra com a gente, vai com outro corretor, e está tudo certo. Aconteceu agora há pouco tempo. Aconteceu agora há pouco tempo. E está tudo bem. E um cliente grande, alto, valores bem altos, entendeu? E a gente já percebeu que não era para a gente. E não era, a gente falou assim, olha... E a gente falou, a gente mesmo falou para o cliente, a gente falou, olha, estamos sentindo que vocês, de repente, não estão gostando, ou estão pensando... Ou para outra pessoa. Na hora ele falou, é realmente, a gente está vendo... Falei assim, olha, fique à vontade, se precisarem da gente, a gente está aqui. Vamos deixar vocês à vontade, que vocês saibam, a gente entende. Não é comum de se trabalhar nos Estados Unidos, você escolhe um profissional. Escolha o seu profissional. E trabalhe com ele até. Passou alguns dias, falou, a gente está pensando realmente em fechar com outro profissional. A gente gostou, eu falei assim, Deus te abençoe. Eu falei, Deus te abençoe de verdade. Você entendeu? Porque eu não perdi nada. Ele nunca seria meu cliente. Provavelmente, se ele fosse, eu forçasse, eu faria uma venda que ele reclamaria o tempo todo, não achou que foi um bom negócio, tudo mais. Você entendeu? Então, assim, deixa aí, porque o que vai não é para ser seu. Você entendeu? É de novo aquela questão, você volta de novo a falar de Deus, da pessoa que é escassa. Ela acha que para alguém ganhar, alguém tem que perder. E todo mundo pode ganhar. Você entendeu? Então, eu não preciso vender para todo mundo, porque eu deixei de vender para ele, porque alguém precisa vender para ele. Assim como todos os meus clientes estão disponíveis para mim e vão vender, vão comprar comigo, eu vou vender para eles. Mas a pessoa que acha que para ela ganhar, alguém tem que perder, é essa pessoa que entra nesse loop que a Bruna falou. E fica travada, né? Porque ela está sempre pensando na perda, né? Não, e sempre atrás de dinheiro. Sempre atrás de dinheiro, né? Nunca flui, porque é sempre nessa mentalidade, entendeu? Uma das coisas que, rapidinho, eu vi que foi muito legal também, a gente pôde jantar com uma corretora também da sua equipe. E eu vi você conversando com ela, que ela estava ali com bastante ambição, né? E vontade de vender, assim, casas maiores e mais caras. E você falou que uma das coisas que ela precisava era realmente destravar e acreditar mais no potencial dela. E deu certo, tá? Porque ela vendeu. É, olha, depois de lá, que legal. Ela teve uma conversa com a Bruna uma semana atrás, antes da gente vir para cá, no Viva Voz, e eu ficava só do longe na cozinha, dando pitaco na conversa. Cara, fala isso, vai falar aquilo. E a Bruna foi falando, 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 passou uma semana, ela vendeu a casa mais cara que ela vendeu até hoje. Olha, que legal. É isso, é isso. É, é você se autoconhecer, né? Não adianta você entrar em nenhum mercado, nenhuma profissão. Então, se você ainda tem coisas que você não sabe o porquê você age daquela forma, porquê você tem medo, eu acho que o principal da nossa história dos Estados Unidos de sucesso é muito coragem em arriscar, né? O Paulo muito mais que eu, né? O Paulo, eu sou mais pé no chão, eu sou mais planejada. Então, não, eu vou investir porque eu tenho certeza, porque eu tenho essa segurança financeira, porque eu tenho esse segundo trabalho. Então, eu sou mais... Mas eu não tenho medo de arriscar, né? O Paulo, ele vai, sem planejamento, vai. Pra acontecer, tem que ser dessa forma, ou vai ou racha. Que ele também tem os lados que ele aprendeu que, né, questão de sociedade, né, que é complicado, tal, na empolgação, que ele aprendeu bastante, mas que hoje é o nosso equilíbrio, né? Ele e eu, que a gente caminha nessa... Eu invento a moda, ela paga a conta. Ela paga o seu equilíbrio, entendeu? O que você fez? Montei um negócio, vai pagar como? Você vai pagar? Eu sou o marido de Morão. 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 Abre aí, ela tem que organizar, né? Você tá vendo? Não, machista não. E olha como eles estão prosperando. Eu sou feminista, eu tô deixando pra você outra coisa. Essa é a dica. Essa é a dica. Não é machismo, é o contrário, eu sou um feminista. Tô deixando você assumir o controle. Paga aí, tal. Deus na vida de vocês, mas antes eu queria, assim, rapidinho entrar um pouco na história de vida do Paulão, porque a gente pôde ouvir como você foi, né, pros Estados Unidos e como foi essa sua jornada. E, Paulão, hoje as pessoas, elas te veem, elas te admiram, assim, é claro que você tem sucesso, essa pessoa autoastral, mas eu queria saber se foi fácil pra você e o empreendedorismo aí já deu certo logo de cara, você chegou de braçada nos Estados Unidos, como foi? Foi de braçada pra trás. Foi, mano, eu tomei um caldo, aí eu comecei a nadar, 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 achando que eu tava pra superfície e batendo na areia. Você já tomou um desse, já, né? Já. Olha, o Paulo sabe renascer das cinzas. O que acontece é o seguinte, eu cheguei lá, final de 14 pra 15, casado, com uma, com minha ex-mulher, claro. Os Estados Unidos, ele é muito bom em acertar relações. Ele acertou a minha, que era se separar. Talvez ele acertasse a minha se fosse pra eu ficar junto também. Então, essa convivência muito colada, como eu falei um pouco anteriormente, porque legal, eu paro no churrasco aqui, paro no churrasco ali, muitas vezes isso é fuga. O que eu falo? Em vez de eu chegar em casa às oito, eu vou chegar meia-noite, minha mulher não vai ficar brava porque realmente eu tava com os amigos aqui no churrasco, no condomínio, não tava tudo bem, não tava fazendo nada errado, né? Mas eu cheguei meia-noite, é quatro horas a menos pra discutir a minha relação, quatro horas a menos pra discutir meu problema, quatro horas a menos pra enfrentar a realidade, eu chego tarde, amor, tô cansado, tomo um banho, você dorme e amanhã a gente segue com a vida. Lá não, não tem o churrasco, não tem um amigo, não tem esquina, você chega em casa ou você já tá trabalhando de casa porque você acabou de chegar. E rapidinho, muitos casais que vão pros Estados Unidos ou eles se separam, é assim, é batata, é rapidamente, ou se separam rapidamente ou eles se fortalecem mais do que nunca. Quantas vezes, né amor, a gente vê essa história com muita separação e a gente também viu muita superação de quem chegou lá bagunçado e aí se juntou do tipo assim, a gente não tem opção, vamos junto. E às vezes naquele negócio a gente não tem opção, é ou vamos junto ou não tem opção, vamos separar. E no meu caso foi separado. Então eu me separei, eu comecei o processo do meu divórcio no final de 16, em 17 eu tava separado. E quando eu me separei eu tive questões com ex-sócios de negócios e aí o negócio parou completamente porque não dependia de mim o negócio, era um negócio de um ramo específico. E o negócio parou porque ele levou as pessoas do ramo embora com ele, eu fiquei só com o negócio, com o aluguel no meu nome e minha ex-mulher ficou com a residência e tá tudo certo, foi uma escolha nossa e aí eu fiquei meio que perdido ali durante quase uns 10 meses sem ter onde morar, então eu morava de aluguel aqui, morava de aluguel ali e eu assumi muito rapidamente meus filhos, meus filhos ficaram muito tempo comigo desde o começo, tiveram muito tempo comigo praticamente só comigo até começar a ter uma guarda compartilhada pouco tempo atrás. Hoje minha ex-mulher cuida muito bem das crianças e tal, a gente divide a guarda, mas eu fiquei com essa responsabilidade, eu quis a responsabilidade. diferente da maioria dos pais que separam e deixam os filhos com a mãe, eu separei e puxei os filhos para o meu lado. Só que isso me custou tempo com eles, isso me custou dinheiro, isso me custou estar num momento mais frágil financeiramente num outro país onde eu já tinha queimado alguns bons milhões de reais para consensar minha vida de novo. Eu cheguei a montar móvel para o funcionário da Bruna, eu cheguei a falar para a Bruna que uma vez eu estava indo no cinema, deixei dinheiro cair no puxador de câmbio do freio de mão, o dinheiro caiu, e eu não tinha dinheiro para pagar o cinema para as crianças que eu tinha prometido. Cara, eu estou nos Estados Unidos, como é que eu não tenho dinheiro para pagar um cinema para o meu filho? Eu não tinha. Então assim, a pessoa olha para você e fala assim, como assim, você saiu daqui do Brasil, vendeu duas empresas, vendeu imóvel, então é, eu cheguei nesse ponto de não ter dinheiro para pagar o cinema para as crianças. Papai, a Valentina com 3 anos e o Henrico com 8 anos, nós não vamos no cinema? Não, não tem cinema hoje, mudou e vamos fazer alguma coisa e vendo se eu tinha um saldinho no crédito para ir comprar ou jogar um boliche com ele e fazer alguma besteira e tudo mais. Eu passei por isso. Só que ao mesmo tempo que eu passei por isso, eu sabia que aquilo não era o Paulo, aquilo era o momento do Paulo. Legal. Eu tinha certeza absoluta que aquilo não era o que eu ia viver, mas eu tinha que me reinventar. Conheci a Bruna, eu já conheci a Bruna, já conheci a Bruna desde 2011, a gente está falando de 2017, desculpa, 2017, depois de 6 anos, e a Bruna falou, como é que a gente começou a sair, a Bruna não tinha relacionamento nenhum, eu também já estava me separado, já tinha me separado, já conhecia ela, foi até engraçado porque comecei a achar VK, né, como um bom papaiador, né? E eu falava assim, o que está acontecendo, Paulo? Tipo assim, eu não estava gritando. Não está acontecendo nada, vamos ficar de noite junto aí, bater um papo. eu falei assim, não entendi essa sua mensagem, você entendeu muito bem, porque eu falava para ele que eu via ele como assexuado. Ai, meu Deus! Você é um assexuado? Eu falei, então dorme comigo, é tranquilo, não vai acontecer nada, vai ser tranquilo. Sabe, gente, é... Sabe quando você não tem nenhuma atração, você não olha com desejo, nada, para mim ele era o Paulão, o Paulão, o Paulão, eu tinha muito mais amizade com os pais dela do que com ela, batia papo, eles iam na minha casa, eu cozinhava para eles, a gente tinha uma amizade legal, eu conhecia a Bruna, gostava dela, mas ela sempre foi uma amiga. Só que aí ela estava solteira, eu estava solteiro, né? Por que não, né? Naquele dia à noite eu virei lá uma foto, achei, olha a Bruna aqui, que bonitinha, ela está aqui, aí você já muda, você sempre chama, e aí já, e aí você está falando assim, boa noite, linda. Eu falei, eu falei, e aí, tudo bem? Como é que está aí hoje? Comprei um vinho de dois dólares, que é o que eu tinha, né? Vamos conversar. E aí ela falou assim para mim, por que você não trabalha com real estate? Você é bom de venda. Realmente a venda sempre foi fácil, meus pais sempre trabalharam com venda, filho de português, pai e mãe português, comércio. Eu falei, eu vou entrar nesse negócio aí. E aí comecei a estudar, eu já tinha meus documentos, eu entrei lá como investidor, a gente foi com visto CPF americano e tudo mais. Minha documentação toda certinha. Minha documentação toda certinha, tinha essa vantagem e comecei. Acho que em um mês e meio eu gabaritei lá a prova, fiz a prova. Fiz a licença. E fiz a licença, passei em primeiro, em primeiro assim, a galera normalmente demora seis, oito, dez vezes para passar na licença, meses eu passei de cara. Comecei a trabalhar e tipo assim, no meu primeiro, acho que no meu primeiro, segundo mês, eu tinha feito, sei lá, cinquenta mil dólares. Eu não tinha cinquenta dólares para pagar o negócio, entendeu? Que coisa. Aí eu comecei a pensar, pô, isso vai dar certo para o meu lado. E deu. Entendeu? E aí eu comecei a trabalhar, continuei trabalhando, eu sempre tive... É raro, tá? Um corretor começar já assim. Eu imagino. É, eu imagino. Ou assim, humildemente, mas muito feliz, eu trabalhei numa outra imobiliária durante quatro anos até começar a trabalhar com a Bruna porque a gente não queria misturar as coisas, ciúme de corretor, vai passar uns melhores dias para o marido, aquela coisa toda e beleza. Até a gente ter isso mais bem resolvido, eu fiquei quatro anos trabalhando com o Márcio, um grande amigo, o Marcinho, eu te adoro, te amo, é um cara maravilhoso. Ele mesmo não entendia porque eu não trabalhava com a Bruna, porque ele adora a Bruna. Ninguém entendia, mas eu trabalhava lá porque eu pagava comissão para ele, não para a minha mulher, né? Mas eu fui destaque no final de 2017 que eu tirei a licença. Como campeão de venda todos os anos. Aí eu ganhei 2018, 2019, 20, 21, 22, todos os anos. Eu vendi o dobro do segundo colocado somado com o terceiro, muitas vezes. E assim, os caras estão lá 20 anos, 20 e poucos anos e tudo mais, trabalhando e vendendo e tendo uma relação com o mercado muito maior que a minha. caras que estavam lá 20 anos já morando. Mas, de novo, o que eu sentia nesses caras que são meus amigos e tal? Eles não têm a mesma facilidade e a habilidade da comunicação, Dom. Simples. Entendeu? Tem muita gente que não vai gostar de mim justamente pelo que eu sou e está tudo bem. Mas as pessoas que se conectam comigo gostam de mim pelo que eu sou. Entendeu? Então acontece que por conta disso eu comecei a olhar em 2017 a gente começou a ganhar um pouco mais de dinheiro e tudo mais, claro, a gente passou dificuldades como casal, dificuldades em negócios que a gente queria entrar, coisas que a gente fez que não devia ter feito. Erramos em algumas ideias de mercado que a gente achou que ia dar certo e não deu. Só que a gente começou a ter uma relação mais forte, casamos em 2018 e fomos devagar prosperando, prosperando. Por mais que a gente teve altos e baixos numa relação, por exemplo, financeira, de, por exemplo, eu não planejar como ela planeja e aí entrar com o sócio errado e aí sobrar conta para mim e aí eu ficar duro porque eu exagerei e comecei a botar todo o dinheiro só num negócio e tudo mais, eu sempre comecei a olhar aquilo com uma oportunidade de, claro, eu aprender, teimoso, mas aprender e começar a ver que eu sempre tive muita coisa na cabeça, a Bruna sempre te acha mais doido, eu sempre falei para ela, é caro ou você ganha pouco? Eu falo para ela que se eu falar para alguém vai ficar, soa muito arrogante, né? A Bruna fala assim para mim, nossa amor, mas eu achei caro, eu falo, Bruna, é caro ou você ganha pouco? Olha. E é verdade, eu estou instigando a minha esposa, eu não vou falar isso para você, vou falar para você que é meu amigo, para te instigar positivamente, nunca de uma forma arrogante, mas você fala, nossa, Paulão, fui ver aquele relógio lá, é 20 mil, é caro, é caro ou não, você ganha pouco? Porque tem gente que compra, de balde. Então assim, é só para te provocar dizer, cara, você pode comprar, não quer dizer que você queira comprar, mas eu estou te falando, a realidade é essa, as coisas são caras ou a gente está ganhando pouco? Se a gente quer consumir aquilo, se a gente tem aquele desejo, a gente que busca condição financeira para comprar aquilo, certo? Só que uma coisa que a Bruna percebeu e aprendeu muito comigo, eu não consigo ir para frente sem levar quem está do meu lado junto comigo. Ele não precisa ganhar o que eu ganho, mas ele precisa ganhar. Você entendeu? Porque eu tenho que fazer o meu papel ganhar o dinheiro que eu faço, ele tem que fazer o papel dele e ganhar percentualmente qual é o direito dele ganhar, mas ele tem que ganhar. Eu não posso aumentar meus salários, meu salário, meu recebimento, porque eu estou prosperando mais e manter a mesma comissão dele. Eu não posso prosperar e não ver que ele tem um bom carro, não tem uma boa casa, não vive bem, não mora bem, não vai em bons restaurantes. Entendeu? Eu não posso ir no restaurante com ele e pagar a conta dele, por quê? Por nada, simplesmente porque eu sei que eu tenho uma condição melhor que a dele e eu sei que para ele é importante porque ele pode pagar 40 ou 50 dólares, mas o ato de pagar a comida dele mostra o cara, é importante você estar comigo, obrigado por estar comigo. Não faz a mínima diferença eu pagar a sua conta, talvez para você faça, não sei, das suas contas pessoais. Então são pequenos atos que você faz que você muda o seu... a sua colocação em relação ao próprio universo, se você pensar assim, eu sou um cara que acredita em Deus e respeita qualquer religião, mas se você pensar em energia, em universo, em conexão, em vibração, você começa a vibrar diferente e a gente começa a não atrair as pessoas que a gente não quer e atrair cada vez mais as pessoas que a gente quer. Você entendeu? E isso tem acontecido muito. Entendeu? Como a gente pede, eu e a Bruna é o seguinte, nos coloquem mesas onde a gente seja o mais burro, o mais pobre, o menos afortunado, o menos... não vou falar mais pobre que isso é a palavra da azar, mas a gente seja o menos afortunado, o menos inteligente, e tudo mais, porque eu só quero sentar e escutar. E a hora que eu estou me achando que eu falo assim, cara, eu estou sabendo mais que todo mundo nessa mesa, eu estou na mesa errada. Legal que eu posso contribuir com essa mesa, mas está na hora de eu ir para outra e dar o meu lugar para alguém chegar. E esses caras que estão crescendo contribuíram na vida dessa pessoa e vão se mudar para outra mesa. Então, assim, essa mudança de mesa só se dá quando o cara aprende que ele tem que servir. As pessoas sentam na mesa para levar alguma coisa. As pessoas entram em uma mentoria para saber e sugar ou se conectar com pessoas que estão em uma mentoria de auto-ticket com o interesse de tomar negócio, de ganhar dinheiro. E aí, Dom, tudo bem? E aí, o que você faz? Cara, eu tenho um produto aqui. Ô, Dom, o que você faz? Que legal, velho. Como é que eu posso te ajudar? Como é que é o teu negócio? O que você precisa? Pô, posso te indicar alguém? Conheço uns caras legais para o teu podcast. Conheço uns caras famosos. Não sei se vai dar, mas são caras fortes. Vou falar de você. Vou esperar o horário certo. Vou cutucar esses caras. Vou trazer esses caras para você porque eu não quero nada teu. Mas eu posso ter alguma coisa que pode mudar a tua vida. E se eu mudar a tua vida, a tua gratidão é tamanha, você entendeu? Pelo que eu mudei a sua vida, você não precisa me dar dinheiro. Você só precisa ficar feliz. Porque se você ficar feliz, você vai falar, cara, Paulão gente boa, Paulão isso, Paulão aquilo. Outro cara vai ouvir. Outro cara vai falar comigo. Outro cara que vai comprar um imóvel porque você não vai, mas o cara vai e vai falar comigo. Porque você indicou. Porque você indicou, porque alguém falou. Quantas vezes eu atendi um cara super bem e esse cara não comprou nada e ele me indicou um amigo que eu nunca imaginava e o cara comprou um negócio milionário. Você entendeu? Então assim, não adianta você acreditar que você vai fazer pela força do teu braço. Você tem que fazer o que você pode e você tem que fazer para poder conquistar as coisas que você quer e eu estou longe de ser de novo hipócrita e falar que eu não quero ganhar dinheiro. Eu quero. Eu não quero ser rico, eu quero ser milionário. Quando eu ficar multimilionário, eu quero ficar bilionário. Mas assim, quantas pessoas eu posso ajudar no processo ficando bilionário? Quantas ONGs eu posso fazer, sei lá o nome que der nisso daqui nos Estados Unidos, porque aqui ONGs já tomam até um medo de colocar uma etiqueta de que vai passar alguém para trás aqui, vai ter um benefício próprio. Quem que eu posso ajudar? Que pessoas eu posso ajudar com necessidades? A Bruna tem um projeto, o sonho dela é montar asilos, coisas para velhinhos e tal, para ajudar os velhinhos e tudo mais. Quantos a gente pode montar se a gente for milionário? Tá bom, a gente é só multimilionário. Quantos a gente pode montar? Quem a gente pode ajudar? Que lugar que a gente pode fazer? Quanto é que a gente consegue dizimar se a gente tiver uma condição financeira boa? O que a minha igreja pode fazer por essas pessoas? Como é que a gente pode fazer para a igreja crescer e ajudar o reino nas outras pessoas? Então, que você realmente quer ver as pessoas prosperarem ao seu lado e é impossível que você não prospere. Entendeu? Quando você trabalha por Jesus, Jesus trabalha por você de uma forma completamente diferenciada. E sobre isso, eu queria entrar nesse ponto. Você me falou isso lá na viagem e eu gravei. Você falou quando você cuida dos assuntos de Deus, Deus cuida dos assuntos. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Como você percebe Deus influenciando a sua vida pessoal e profissional? Como que isso começou? Cara, minha relação com Deus começou quando mais forte, quando eu tive esses graves problemas. Graves problemas para mim. Eu estou falando da minha dor. Então, as pessoas às vezes podem olhar para mim e acreditar que isso foi uma besteira, mas para mim foi difícil. eu estava sozinho em um país que eu não conhecia quase ninguém, não tinha quase amigos. Pessoas que eu julgava ser meus grandes amigos e a Bruna está aqui para não dizer diferente, viraram a cara para mim. Muitas pessoas me deixaram na mão, muitas pessoas não queriam mais falar comigo e tudo mais por questões que elas achavam certas ou erradas julgando da minha situação, do meu momento, principalmente da minha separação, em relações a negócios. E você sabe, separação com sócio sempre é traumatizante. tem três histórias, tem a minha história, a do meu ex-sócio e tem a verdade. Então, cada um vai contar uma história. Então, não entrando nesse mérito, pessoas, muitas pessoas se posicionaram contra mim. Eu comecei a namorar com a Bruna e a Bruna terminou o namoro comigo. Então, quando a Bruna me convidou para tomar, até trauma de ir num restaurante que ela me chamou para tomar um vinho e foi para terminar o namoro. Eu sei o restaurante, eu sei o vinho, eu sei o dia, eu sei tudo. Não entro lá, né? Eu esqueci, tá? Ela adora ir lá, mas eu lembro. Mas foi positivo, porque quando você fica sem nada, quando você fica sem nada, assim, você já está com pouca esperança, você já está com pouco dinheiro. Aí você vai se agarrar a o quê? A um novo amor, alguém que você está gostando de verdade. Essa pessoa também te deixa. Aí você fala assim, quem que pode não me deixar? Meus filhos não vão me deixar, mas eles são crianças, três anos, oito anos, entendeu? Quem que eu posso me apegar? Minha mãe estava no Brasil, meu pai falecido, minha irmã nos negócios dela estava no outro país, você entendeu? Eu não vou sair pedindo dinheiro. Eu preciso entender como é que eu posso melhorar eu. Eu preciso melhorar Paulo para o Paulo poder criar situações para o próprio Paulo e não esperar que os outros criem situações para mim. Foi quando eu comecei a frequentar uma igreja batista sozinho. Começou a ter culto sábado, domingo e segunda. Eu ia no de sábado, no de domingo e no de segunda. Entendeu? Porque eu acho que eu emagreci de desidratar, de tanto que eu chorava. Mas as coisas começaram a aparecer, eu comecei a me curar, eu comecei a entender, as coisas foram melhorando. Depois de um mês e pouco a gente voltou a se falar eu e a Bruna, namorar, meio que namora ou não namora, mas a gente estava sempre junto e tal. Isso já era lá para setembro, outubro. Eu fiz a minha primeira venda, as coisas começaram a acontecer. Então, quando eu comecei, mas isso ainda foi muito superficial. Quando realmente eu comecei a entender esse peso de Deus na minha vida, acredito que mais profundamente, uns dois, três anos atrás, eu comecei a ter pessoalmente muitas provas de que era a mão de Deus e de que não era eu. Eu comecei a perceber que as coisas que eu pedi em oração para mim, às vezes, só não funcionavam. Mas as coisas que tinham muito mais propósito que eu pedia para que as coisas andassem num todo onde seria beneficiado minha família, onde seria beneficiado outras pessoas, onde eu pudesse relatar do tipo assim, isso aqui não foi o Paulão, isso aqui foi Deus. Entendeu? Eu fiz a minha parte e deixei o resto com ele. E as coisas começaram a acontecer. E não pensa que vai ser fácil. A diferença é a certeza absoluta de que tem uma solução e que a solução é para você, é positiva para você. O que acontece é que a gente acredita que você vai caminhar com Deus, as coisas vão acontecer para você de forma fácil. Não é. Você vai ter atribulações, você vai ter problemas. A diferença é que quem caminha contigo não vai deixar você parar. Se você não parar no meio do caminho, vai acontecer. Você entendeu? Então, assim, a grande maioria das vezes que você é tratado, você é tratado no deserto. Não vai ser tratado quando você está com dinheiro, não. Todo mundo é teu amigo. Se você é solteira, a mulherada está em cima de você. Você tem carro, você tem moto, você tem lancha, você sei lá o que tem. Você está lá gastando dinheiro, aproveitando, levando uma vida mundana e está tudo certo, cara. Eu já vivi essa vida. Mas uma hora, Deus te confronta. E uma hora você começa a ver que aquilo lá era tudo um vazio, porque aquilo tudo ficou. O primeiro problema que você teve, a primeira vez que você ficou duro, mas você quebrou, acabou. Você entendeu? Eu costumo falar muito para alguns amigos meus, assim, quer saber o valor verdadeiro de uma mulher? Quebra. Quebra. E você vai saber se aquela mulher é realmente a tua mulher, se essa parceira é a tua. Eu só quebrei, só por isso, mãe. Eu quebrei. Agora quer saber se você... Eu validei. Agora quer saber, Carol, se ele realmente é um homem de verdade? É, era ele. Deixa ele rico, para ver se ele continua com você. Porque o que acontece, os caras quebram e a mulher fica do lado do cara quando o cara não tem nada. Aí o cara dá a volta por cima e a volta por cima não vem só de Deus, não. Tem muita gente que dá a volta por cima porque o pacto foi feito com o diabo. A conta vai chegar, mas tem muita gente que fez pacto com o diabo, não foi com Deus. E o diabo faz o cara prosperar, não acha que não. Só que ele acabou de deixar a vida dele, a alma dele está condenada a viver no inferno pela eternidade. Essa é a minha fé. Só que o cara vai prosperar, vai ser rico, vai estar tudo certo. Só que ele fez um pacto com o diabo. Só que é o seguinte, como você fez um pacto com o diabo, ele tem que destruir sua vida. Primeira vez que você está milionário, você já arrumou uma amante, você já vai viajar para estar com uma outra mulher, você já comprou outras coisas e tal. E agora, quando você estava duro, estava do seu lado. É, pode olhar, pode começar a pensar, pode ir para trás e começar a raciocinar quantas pessoas você viu que quando eles estavam duros, a mulher estava do lado. Mas quando ele ficou milionário, a minha mulher tem celulite, minha mulher isso, minha mulher não presta, minha mulher é aquilo. E ele vai procurar na rua outras mulheres, vai arrumar, trocar a mulher de 40 por duas de 20, e assim vai. É a natureza humana. Por quê? Meus pais, quando eles construíram junto, e quando eles prosperaram assim um pouco, minha mãe falava, olha, se você me trair a arrumar outra mulher, você vai sair aqui com a combi velha que a gente começou. Por quê? Não vai ficar com mais nada. Porque a sua mãe viu essa história acontecer muitas vezes. E essa aconteceu na sua avó, na sua mãe, na minha, e vai acontecendo a vida dos nossos filhos e dos nossos netos. Mas eu vejo um pouco, amor, que isso daí é muito uma cultura do latino. Eu não vejo muito isso do americano. Sim, mas a gente está trazendo aqui para nós, o americano realmente é muito mais acertado nessa questão. Ele não tem a ser... O americano não é um cara que fica olhando para o jardim do outro, para a grama do outro. Ele é um cara que começa na família dele ali e vai. Mas na relação com Deus, cara, eu percebi e venho percebendo cada vez mais que o manual é a Bíblia, cara, para tudo. Para tudo. Entendeu? A Bruna fala que eu sou um cara que arrisca e não tenho medo. A única frase escrita 365 vezes e não é por acaso porque a gente tem 365 dias no ano, é não tenhas medo. Isso está escrito 365 vezes na Bíblia. Então assim, já está escrito que é para você não ter medo, mas não é para você ser um inconsequente, eu já fui muitas vezes. Calma, né? E o Paulo tem uma coisa engraçada que ele não tem medo de ofertar na vida das pessoas, de dizimar, de estar com... Um cara pegou o carro dele, ele dá 50 reais, dá 100 reais, mas ele não tem medo. Ele fala assim, Deus vai me prosperar muito mais. Essa é a frase dele, para tudo, para tudo. Ele fala assim, eu sei que Deus vai me dar em dobro. Então essa confiança dele, porque ele não está fazendo porque ele fala, ele quer receber algo em dobro. Mas eu sei que é o que vai acontecer. É genuíno. É tão genuíno que ele ajuda qualquer pessoa, qualquer pessoa. A gente está aqui no Brasil, a gente fica em um hotel em São Paulo, que o senhorzinho... O senhor Mário está 47 anos 47 anos no hotel. No hotel. Um senhorzinho querido, ele... Não. A gente chegou, eu cheguei para pôr as coisas no carro, eu tinha uma sacola na mão, cara. Aí ele não pegou a minha, ele deu um jeito de pegar alguma sacolinha para poder ajudar, porque eu sei, tadinho, que ele precisa de uma caixinha, ele sempre ajuda, entendeu? E aí eu falei, Bruno, eu não tenho reais. Eu falei assim, amor, eu tenho 20 reais. Ela tem 20 reais, eu falei, não, me recusa dar 20 reais para ele. Aí eu puxei, eu tinha 20 dólares, eu falei, seu Mário, está a vida dele. Mas eu sei que se ele precisasse comprar um quilo de carne, ele comprou aquele dia. Então assim, o que mudou a minha vida da 20 dólares para ele? Nada. Você entendeu? Eu tomei uma pancada do Henrique uma vez, ele parou no farol comigo, ele não tinha... Meu filho, o Henrique é meu filho de 16 anos, um garoto maravilhoso. Mas ele era mais novinho. Ele não tinha 10 anos. 10 anos. E a gente parou, você vê como é que Deus vai usando todo mundo para te ensinar. A gente parou no farol e ele não pode ver mendigo. Ele quer dar tudo. Ele quer dar roupa, ele quer dar dinheiro, ele quer dar comida dele, o lanche dele, ele vai dando. Aí ele viu o mendigo e falou assim para mim, ele tinha 10 anos, ele falou assim, pai, dá um troco para o mendigo e tudo mais e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, eu só tenho 20 dólares, filho. Ele falou, dá os 20. Aí eu fiquei pensando assim, isso já faz o quê? 6 anos atrás e tal. Falei, vou dar 20 dólares para o mendigo e tal. Normalmente você dá 1 dólar, 2 dólares e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, não filho, papai está com 20 dólares, a gente está indo. Pai, a gente não está indo num restaurante japonês? Eu falei, tamo, eu não como. Eu não vou comer. Quanto você vai gastar comigo? É mais de 20 dólares, pai? Eu falei, dá para ele o dinheiro, eu não preciso comer. Aí eu peguei e falei assim, tô aos 20, filho, chama ele. Aí ele, moço, moço, chamou o moço, falou assim, aí ele falou, Deus te abençoe, dá o Deus 20 dólares, aí fechei o vídeo, sabe o que ele falou para mim? Pai estava fazendo conta aqui, lá no Chicken Filet, o Chicken Filet é uma rede de fast food de frango. Eu lembro que era 6 e pouco, pai, você tem noção que ele vai comer três vezes com o dinheiro que a gente deu para ele? Ele fazendo como tinha. Ele fazendo conta na cabeça dele para saber quantas alimentações aquele cara ia ter, porque ele ajudou ele. Aí eu cheguei no restaurante, ele falou assim para mim, pai, a gente não precisa comer aqui, a gente pode comer em outro lugar, se for te atrapalhar. Eu falei, filho, não vai mudar minha vida em nada. Então assim, olha a pancada que eu tomei do meu filho com 10 anos de idade, querendo servir alguém, que estava... E querendo dar tudo que ele tinha, né? Era tudo que ele tinha, ele falou assim, eu não preciso comer, a gente não precisa ir num restaurante japonês, se isso vai te atrapalhar. E ele ainda pensou em mim também, do tipo, vai te atrapalhar, a gente não vai. Então por que eu falo isso? Outro dia eu deixei o carro no manobrista, eu estava, olha isso, eu estava com o carro emprestado de um amigo nosso, blindado e tal, então eu estava me sentindo até mais seguro aqui no Brasil, a gente não está tanto acostumado, a gente acaba desacostumando com o que vocês, infelizmente, acostumaram. E o rapazinho veio e puxou o carro para mim, enfim, a manobrista eu tinha só 100 pau, só o único real dinheiro que eu tinha, 100 reais. Nossa, aí eu falei assim, Deus falou para mim assim, na hora, você está pensando o quê? Você ainda está pensando? Dá o 100 pau, o que você tem? Aí o rapaz veio e trouxe o meu carro, ele não trouxe o carro, ele me deu a chave e falou assim, seu carro está ali, eu falei, eu pego. Aí eu fui até lá, quando eu cheguei, o carro que eu vi que eu não tinha dinheiro, só tinha 100 pau na carteira. Aí eu chamei o rapazinho, ele veio e eu falei, dei 100 pau para ele. Aí ele começou a chorar, aí eu falei, o que foi, irmão? Ele falou, não, você não sabe, eles iam cortar minha conta de luz, custa 87 reais, eu não tinha dinheiro. E eu tinha certeza que eu ia conseguir pagar a conta, eu já era o último dia do pagar a conta de luz na minha casa, eles iam cortar a minha conta, eu não tinha dinheiro, eu não sabia como eu ia pagar, mas eu tinha certeza que Deus ia dar um jeito de eu pagar a minha conta de luz. Agora no intervalo aqui do meu almoço, eu vou correr para pagar a minha conta de luz. Eu falei, cara, se eu tivesse mais 100, eu dava de novo. Você entendeu? Então assim, às vezes, cara, a gente faz conta, porque quantas vezes eu doei mais do que eu tinha para mim? Quantas vezes a gente vai sair e gasta com bebida, gasta com coisa tão... Supérflua. Supérflua. Olha quantas vezes eu doei mais do que eu tinha. Eu tinha mil e dei 10 para o cara. Eu falei, tinha 11 pau, acabei de dar 10, fiquei com mil. Aí eu falei assim, não sei, Bruno, eu senti que eu tinha que fazer isso e ponto final. Você entendeu? E aí a pessoa te liga chorando, fala, cara, não consigo nem falar com você, eu estou constrangido aqui, isso aqui mudou a minha vida, eu estava com um problema assim, assado e tal. Eu falei assim, estou te falando. Você entendeu? E já aconteceu, deu eu pegar um voo e ter feito isso e com o negócio desfeito e eu fiz um áudio e soltei o áudio. Quando eu voltei, o cara falou assim, ó, Paulo, escutei teu áudio, o negócio está de pé. Vou fechar o negócio. E posso te falar que foi 100 vezes mais do que eu tinha dado para o cara. Num negócio. Então assim, não dá para falar que fui eu, porque não fui eu. Eu simplesmente fiz uma frase, botei no áudio, fechei, fiquei 9 horas no avião, quando eu cheguei o negócio estava resolvido. Então assim, essa questão, Dom, de você acreditar realmente que você veio aqui para servir, porque o único cara que veio santo aqui foi Jesus Cristo. Só tem Ele. E Ele foi só sobre servir. Ninguém serviu Ele. Lógico, os apóstolos serviram Ele de alguma forma, ajudaram Ele. Tantas pessoas no meio do caminho passaram para servir Ele, para lavar os seus pés com bálsamo e se secar com os cabelos e tudo mais. Tudo bem, mas realmente ninguém vinha para servir Ele. Ele não precisava que ninguém servisse Ele. Entendeu? Ele veio aqui para Ele servir. E o maior sacrifício de servir a gente foi se entregar para morrer na cruz quando Ele não precisava ter passado por isso. Então assim, quando você vê que o exemplo de quem foi santo foi servir, o que você está fazendo nessa terra se você só faz para você as coisas? Exatamente. O que você veio fazer aqui? Quem que você vai ajudar? O que você pode prover para essas pessoas se você estiver disposto a servir? Isso não significa que você não quer ganhar. Ganha o teu, faz tudo o que você pode, mas serve, ajuda, tenha a bondade, tenha a caridade. A gente dizima na igreja e a gente pensa assim, muitas vezes o cara fala assim para mim, ah, você dá 10% eu respondo para o cara, não, eu fico com 90%. Não tem essa conta do outro lado? Eu não dou 10%, eu fico com 90%. E eu não estou querendo que ninguém aqui dizime porque está acreditando no que eu falo. Está na palavra. O dia que você sentir no seu coração que você vai dizimar, eu te falo, eu estou devolvendo 10% para quem me deu 100%. Certo? Se ele falar que acabou, eu vou pisar na esquina aqui hoje, ele não precisa nem ser atropelado, simplesmente ele desliga, eu vou falar assim, o Paulo, peraí, desliga o disjuntor, acabou. Você entendeu? Só que se ele digitar, eu sou um pecador, cara, mas se ele digitar meu disjuntor hoje, eu tenho certeza absoluta onde eu acordo. Absoluta certeza que eu acordo no céu. Mesmo pecador, eu tenho certeza absoluta que eu acordo no céu e eu tenho certeza que eu vou receber um monte de amigo meu lá. Entendeu? Vai ter uns que eu vou falar, ué, não apareceu aqui até agora? Será que viveu 200 anos? Acho que não, acho que foi para o lugar errado. Vamos dar uma pescoçada lá, tem jeito de descer lá, ver se o cara está lá para a gente resgatar ele? Então, assim, por quê? Porque eu sou perfeito? Não. Porque eu não peco? Não. Mas porque você falou para mim, o que faz de Deus dar diferença, cara? A diferença que Deus faz quando você é temente e você precisa ser temente a Deus, você não precisa ter medo, o religioso tem medo. Eu não sou religioso, eu sou espiritual, eu tenho temor de Deus para respeitar a palavra dele. Eu falo, será que eu faço isso? Melhor não, né, cara? Melhor não, porque isso está errado. E ninguém está vendo, mas ninguém precisa ver, alguém está vendo, entendeu? E você é tentado a fazer a coisa errada, só que você desiste e Deus fala, é isso. Às vezes você escorrega e faz e fala, meu, não acredito. E aí você realmente se arrepende e fala, meu, nunca mais vou fazer isso. E Deus fala, é isso. É isso que eu quero. Eu não quero um santo, porque santo só foi Jesus Cristo. Mas eu quero que você entenda o que você está fazendo. Eu quero que você entenda na relação com a sua mulher. Eu quero que você entenda na relação com os seus filhos, entendeu? Que você erre, entenda, se arrependa e corrija. Que você não faça mais negócios onde você sai ganhando só. Cara, o negócio tem que ser bom para os dois lados, a gente sempre ouviu isso. Por que eu vou vender algo que eu não acredito? Por que eu vou vender algo que não vai dar certo? Vou vender algo que dá certo, que eu acredito, entendeu? Eu sempre falei, sociedade pode dar certo, pode dar errado. Está tudo bem, contanto que os dois ganhem, contanto que os dois percam. Se eu e você entramos e eu e você perdemos, a gente vai continuar. Está tudo certo, cara. Gostamos? Não gostamos. Mas perdemos junto, continuamos amigos e vamos embora, Dom. Fizemos uma besteira aqui e vamos aprender. Agora, Dom, você perdeu e eu ganhei. Está certo isso? Não está certo, cara. Não está certo. Então, o que eu te falo, cara, e que eu tenho aprendido e tem funcionado e pode funcionar muito na vida das pessoas, é isso. De novo, não sou santo, peco todo. Eu acordo pecando, porque eu já acordo querendo matar um que não fez o negócio e tal. Aí eu olho e falo, por que eu acordei querendo matar o cara? Já peguei. Deus fala, bonito, né? Você já acordou querendo matar um aí. Bom, no bom sentido, né? Mas assim, já acordei pecando. Já acordei bravo com alguém, reclamando de alguma coisa. Mal-humoradíssimo. Mal-humorado e tal, não sei o quê. E aí eu falo, o que eu estou reclamando aqui, né, cara? Eu começo a pensar, a falar se eu tenho mais para agradecer ou eu tenho mais para reclamar. Não, eu tenho nada para reclamar. Nada. E assim, eu sou audacioso, cara. Quando eu boto as coisas no papel que eu quero, eu boto para valer. Ele é dono do ouro da prata. Agora é o seguinte, ele deve estar falando, e aí, Paulão, você merece? Você fez por merecer? Você fez a tua parte? Porque a hora que acabar a tua parte, eu vou fazer a minha. E o problema é que as pessoas querem que faça Deus a parte deles sem terem feito eles a delas. Então, assim, é o que a Bruna está falando aqui, é o processo, é uma caminhada, você entendeu? E não importa onde você está na caminhada, onde eu estou na caminhada, não me importa saber se o dom está caminhando no mesmo caminho. Você comete seus erros, eu cometo os meus. Você comete seus pecados, eu cometo os meus. Mas o teu coração está quebrantado, você sabe realmente o que você está fazendo, você se arrepende realmente dos seus pecados, você fez alguma coisa contra a sua mulher, você foi lá e pediu desculpa? Eu aprendi com a Bruna, a gente tem aprendido muito do tipo, você quer, e essa frase funciona muito bem, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Você entendeu? Porque se eu ficar batendo na tecla para ter razão, muitas coisas eu vou continuar discordando da Bruna a vida inteira, mas não vai adiantar. Ela não vai mudar e eu não vou mudar e está tudo bem. Então, você não aprendeu a entender que ela funciona dessa forma e você funciona de outro? Ela tem uma velocidade, eu tenho outra? Ela é conforme ou ela é mais analítica e tal? E eu não sou um cara, eu sou um cara totalmente na análise de perfil, eu sou um cara completamente influente e dominante, entendeu? Então, eu vou impor para você o que eu acho e vou achar e vou te apercionar e vou te apertar. Não é porque eu quero tomar, eu sou assim, é o jeito que eu aprendi a ser, entendeu? E aí eu vou numa pessoa que é totalmente conforme, ela vai demorar um ano para me dar a resposta e eu vou querer matar ela, você entendeu? Não é possível, esse cara está perdendo um negócio, está perdendo dinheiro e tal, você, calma, ele é diferente de você. Então, assim, cara, o que eu posso te responder com toda certeza, caminha o máximo que você pode com Deus, tenta caminhar o máximo que você pode na palavra. Se a gente pegar a Bíblia e ler a Bíblia, é o manual de instrução para tudo. Eu vou te falar que é assustador você ler a Bíblia e ver que tudo estava na Bíblia. Tudo que acontece hoje, tudo que acontece amanhã, você lê uma desgraça no jornal amanhã, procura na Bíblia que tu vai achar algum canto lá. Se você ler, se você se comprometer a ler os 31 capítulos do provérbio, os versículos do provérbio, leia um dia, o 1, o 2 e vai por aí, você vai ver que está tudo, tudo, pai e mãe, filhos, sociedade, adultério, está tudo lá. Tudo, 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 só se você ler os provérbios, vocês ficam assustados. E o que eu costumo falar para todo mundo, cara, se todo mundo vivesse uma única frase da Bíblia, tudo seria perfeito. Isso nunca vai acontecer. A gente, nós somos seres humanos. Que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei ou então ame teu inimigo, seja amor, dê amor, qualquer frase de amor que você achar na Bíblia, e várias delas vão dizer várias vezes em várias passagens da Bíblia que de tudo mais importante é o amor, porque Deus é o amor a ti, amar os uns aos outros e é difícil você amar alguém que te faz algum mal e não é querer conviver, é simplesmente falar, cara, vai com Deus, segue seu caminho, Deus te abençoe, suma da minha frente e Deus te abençoe. Mas conseguir falar de verdade, de novo, eu não quero ver esse cara, não gosto dele e tal, mas eu te abençoo, cara, que Deus te faça prosperar, que você mude pra você seguir em frente, esquecer que eu existo, eu não quero lembrar que você existe também, mas eu não quero o seu mal, porque, cara, ninguém pode dar o que não tem dentro, tudo que a gente dá pros outros é o que tá cheio do nosso coração, se eu tô te desejando o mal é porque o que eu tenho dentro de mim é mal, você entendeu? Então, assim, muitas vezes você fica pé da vida com alguma coisa e tal, beleza, digere, resolve aquilo, passou, entende e fala, cara, não quero mais falar com esse cara, Deus te abençoe, não, cara, como é que tá o cara? Não sei, não tenho contato com ele, mas espero que esteja bem e prosperando, porque, cara, você só pode desejar pro outro o que você quer pra você de volta, entendeu? Você só pode, se você não perdoa alguém, se você segura alguma coisa, não tem como tua vida fluir, não tem como você ficar com rancor, com raiva, com ódio das pessoas e as coisas acontecerem. Então, cara, eu acho que a relação... Tem a frase que fala, né? Quem aplaude atrai, então se você, né, você tem de volta o que você faz pro outro. É o que o universo entende pra você, é o que subconscientemente você entende pra você. O Dom tá ganhando um belo de um carro. Ô, Dom, que carro legal, de verdade, isso o americano é assim, isso é muito legal na cultura americana. Você para com o teu carro do lado e o cara, meu, que carro legal, ele não tá te invejando, ele acha legal mesmo e ele fala pra você. Bruna, as mulheres passam, nossa, que sandália bonita, que vestido diferente. De verdade, né? Porque a boda brasileira é muito bonita, diferente da americana. Ah, onde você compra essa sandália? Que linda. As mulheres falam, aqui no Brasil, falam, o que ela tá falando na minha sandália? Já tá me sacaneando, já tá tirando o sarro da minha cara. Não é. Então, assim, o Paulo sempre fala isso, o Paulo Vieira, quem aplaude, atrai. Se você rejeita o carro do... Olha lá o Dom, tá com uma BMW, ela deve ter roubado. Você nunca vai ter. Entendeu? Então, o que o seu subconsciente entende? A BMW é ruim, porque a BMW tá associada com roubo, quem tem a BMW tá roubando alguém e tal. Pra que você vai ter uma BMW? Você já tá jogando a pessoa. Olha lá fulano, olha lá ciclano. Cara, que legal, Dom. O Dom sempre teve muito essa curiosidade de perguntar pras pessoas de sucesso, como vocês fizeram, como vocês construíram? E no começo, ela até falava assim, nossa, você não acha que você pergunta muito? Aí a gente criou um podcast pra ele poder perguntar. Ele até perguntar que criou um podcast. O problema não tá na pergunta, não tá na intenção. Mas ele falava isso, ele falava assim, gente, é a intenção de querer saber e querer construir e aprender. E falava muito isso, né? Nos Estados Unidos, as pessoas replicam o sucesso. E aqui você tem que esconder seu sucesso. Galera, inveja. É inveja. É esse o problema, você entendeu? Exato. Se a pessoa, assim, cara, você vê um bilionário, ótimo, cara. O que ele fez pra chegar até lá? Quantos empregos? Quanto de nada me conta. Quantos empregos? Qual que é a jornada? Como é que ele fez? Como é que ele chegou até lá? E você aplaude o cara. O que o universo entende? Cara, isso é bom, né? Vamos trazer pra ele também? Aí você fala, ah, um bilionário esse cara. Os bilionários deviam existir. E quebra o carro que o pessoal aqui deseja mal, né? Claro que você vai viver uma vida miserável, porque aquilo que você acredita é escassa, entendeu? E aí você fala, nossa, ninguém me ajuda, ninguém me... Aí minhas coisas não dão certo pra mim e tal. Cara, o que você tá fazendo? Exatamente o que você tá colhendo é o que você plantou. Quem você tá aplaudindo, né? Exatamente. Quanto mais você ajudar as pessoas, mais Deus vai te prosperar. Isso é fato. Amém. É isso aí. Você pode me ajudar com o negócio que eu tô precisando? Deus vai te prosperar, Bruno. Gente, adorei. Adorei. Foi uma aula muito legal. tanto, assim, um monte de coisas interessantes, né? Dos Estados Unidos com um sonho pra muita gente. A gente tá aqui pra ajudar. E a gente não quer desmotivar ninguém aí pros Estados Unidos, não é isso? A gente só fala, se planejem, tentem organizar um visto, se cheguem lá com um pouco mais... Se conectem com pessoas boas, corretas, exato. Porque o que tem mais de pessoas se aproveitando de imigrantes pra passar a perna, porque não tem assessoria, porque tá lá recém-chegado, não tá com documento. Então, eles passam porque tá com medo daí de entrar numa, né? Numa briga judicial, mas não tá com documento. Procurem pessoas de confiança. Não vai com o Zé da Esquina, não vai com o Barato, né? O Barato, você sabe, sai caro. Então, assim, a gente tá aqui... Tem um esquema, um amigo meu me falou, eu vi aqui um negócio na internet, começa, entendeu? Entendi. Vou ficar rico fácil, né? Não, não vai ser, né? Não, eu vou aplicar tanto e vou receber... Vocês viram as histórias. Gente, o que mais tem? Lá em Orlando, o que mais tem? Então, a gente pede assim... Mas, Ari, eu fui passado pra trás por um brasileiro. Meu, você chega aqui, só fala português, você queria ser passado pra trás por um americano? Você tinha que conseguir um troféu, né? Você se conectou com um brasileiro que não presta, ele te passou a perna em português, que era muito mais fácil pra ele, pra você cair, então... Então, a gente... Essa é uma recomendação que a gente fala, né? Esteja conectado com pessoas que você conhece a história, não se deslumbre achando que, ah, estou nos Estados Unidos nada vai acontecer de errado. Pode acontecer muita coisa e a gente conhece muitas histórias, infelizmente. Mas é um país maravilhoso pra quem gosta de trabalhar, pra quem age de forma ética, com caráter, profissional, e isso só tem a crescer, a ganhar dinheiro, a ajudar as pessoas, enfim. É um país de muitas oportunidades, mas não de oportunistas. Se quiser fazer tudo errado também, depois a gente vai deixar um telefone aqui embaixo, assim que as pessoas falam, né? De um coiote que eu conheci uma vez, você liga pra ele lá, vai passear no México e tal, já é um bom começo pra dar tudo errado, né? Mas falando em deixar o telefone, pedir pra vocês deixarem as redes de contato, você produz conteúdo diariamente, do Paulão, os stories é uma figura ali, né? O meu é um pupurri, são emoções. Tem um amigo nosso que ele fala assim, os stories do Paulão é a coisa mais engraçada, que é os filhos, igreja, carro, arma, daí vai pra Cristo, daí vai produzir o quê, é legendário. É um bug na mente, né? Aí daqui a pouco tá revoltado com alguma coisa. É louvor, Iron Maiden, é... É meio que misturado, é um pupurri, entendeu? É pra trair o gosto de todo mundo, entendeu? É por isso, tem coisa. Mas é ele, ele não faz nada pra conquistar ninguém, né? Ele faz porque... Ele fala exatamente... E o cara é um comediante bem famoso, tá? E ele fala assim, cara, quando eu quero rachar o bico, eu falo, olha os teus filmes. Ele falou, não, não, vou pro teu Instagram, eu falo, não acredito que ele falou isso, daqui a pouco você tá chorando, orando, depois é o cachorrinho, daqui a pouco tá com o cachorrinho no colo, daqui a pouco tá com as caveiras ouvindo Iron Maiden, daqui a pouco você mostra um fuzil, daqui a pouco você mostra não sei o quê, daqui a pouco você bota uma frase de motivacional. Eu não sei, cara, é tanta emoção que eu tenho no teu Instagram que eu não preciso mais nada, você entendeu? Eu não consigo nem... É, a dopamina vai e volta, eu falo, meu Deus, olha o que o Paulo fez. Ai, que lindo. Nossa, ele é muito louco, né? Fala, nossa, ele é apaixonado por Deus, pela Bruna e tal, com as... Ai, com a Valentina. O que esse louco fez? Olha o que ele postou e tal. E assim vai, entendeu? É, o Paulo é... São emoções, você nunca sabe o que vai acontecer ainda, entendeu? Mas minhas redes sociais é... Meu Instagram é bruna.sereno e o site da Selecta Realty, que é a minha imobiliária, há mais de... Sei lá quantos anos, abri em 2016. Você não era bom em conta? Oito. Eu trabalho no mercado imobiliário desde 2011, em 2016 abri minha própria imobiliária, que é www.selectarealty.us e é isso, é onde que a gente mais se comunica. Tem o YouTube também, Bruna Serena, que a gente posta vídeos semanais do mercado imobiliário, Casas Lindas, atualizações do mercado, tem um time maravilhoso que me ajuda, que vende também, que se não melhor que eu, age de forma profissional, alegre, transparente, então a gente prega bastante isso na cultura da empresa. Qual dos negócios eu falo? Qual que eu posto aqui? Fala! Lícitos ou ilícitos? Pelo amor de Deus. Vamos falar a verdade. Fala o seu Instagram pessoal. O meu Instagram pessoal, nem eu sei qual é. Paulão Ferreira Underline 76? Paulão Underline Ferreira 76. Ah, ela sabe, obrigado, é porque eu nunca me procurei. É que ele abriu agora o Instagram, era privado até um mês atrás. Então, Paulão Underline... Já abri, já me cancelaram. O negócio é rápido, né, velho? Já abri, já me cancelaram. Eu falei que negócio louco, né? Gente, eu acho que lá você vai conseguir ver todos os business do Paulo, que tem... Ele é corretor de imóveis, trabalha com customização de Porsche 911 e armamento. Isso aí, para quem gosta de armas, para quem gosta de carro, para quem gosta de Jesus e para quem quer criticar também, pode entrar lá e falar. Não tem problema nenhum. Sensacional, gente. Bom demais. galera, por favor, compartilhem muito, muito, muito esse episódio para chegar em mais pessoas. Bruno e Paulão no M Krankenbr also. Jais! Jais!